Bom dia a todos, bom dia a todos deputados, assessorias, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Eu quero fazer uma questão de ordem aqui, antes da gente dar início aqui à pauta, que há sobre a mesa um requerimento de dois presidentes de comissão temática da casa, deputado Jorge Felipe, presidente da comissão de meio ambiente e deputado Alan Lopes, presidente da comissão de educação. Ambos os documentos falam, versam sobre o mesmo teor. Na verdade é um questionamento à CCJ sobre a questão das frentes parlamentares. Eu diligenciei junto à presidência e há mais de 70 frentes, pedidos de frente parlamentar. E na realidade, ambos os presidentes, e ontem eu tive uma conversa informal também com alguns presidentes de comissão, mas os dois que trouxeram a colação nossa aqui foi a comissão de educação e de meio ambiente, no sentido de provocar a CCJ para que nós, como guardiões do regimento, pudéssemos propor algo para pacificar essa questão das frentes parlamentares. De fato, o regimento, ele é claro, dizendo que, como da casa legislativa, é permitido ao parlamentar, desde que perfaça os requisitos, salvo engano, uma quantidade de deputados de partidos distintos, apresentar uma frente. Só que o problema é que, segundo os presidentes da comissão de meio ambiente e de educação, há uma invasão de competência das comissões temáticas. Então, o número crescente de frentes que versam sobre temas que têm como competência originária uma comissão temática, acaba esvaziando uma comissão temática. Então, é legítimo o pleito deles. E eu queria colocar em discussão aqui, para que fosse uma iniciativa da CCJ, um projeto de resolução, no sentido da gente, deputado Ming, da gente tentar criar algum procedimento. E fica aqui uma sugestão minha para debate entre os colegas. Na Câmara Municipal, e, salvo engano, na Câmara Federal, existe um entendimento de que as frentes apresentadas, perfazendo os requisitos lá de quantidade de partidos, de deputados, elas só se instalam na Casa depois da aprovação da comissão temática pertinente. Então, eu, por exemplo, que fui presidente de uma frente, que é a frente em apoio ao programa Segurança Presente. É uma frente legítima, funcionou, fez vistoria nos programas, fez uma série de audiências públicas aqui. Mas, nesse caso, a comissão de segurança, que é quem detém a prerrogativa de tratar da matéria segurança, conforme eu estou colocando a colação de todos aqui, ela teria que dar o aval para a tal frente ser instalada na Casa, para não acabar com a prerrogativa da frente da comissão temática original de tratar determinada matéria. Porque, na medida que essas frentes estão sendo instaladas, muitas delas à revelia, porque eu também fiz esse estudo de ontem para hoje, tem inúmeras frentes que foram instaladas sem publicação, sem autorização da presidência. O deputado vai lá, apresenta uma frente, marca na semana que vem a instalação, faz festa, faz audiência pública, sem levar a presidência, sem publicação, sem nada. Desculpa aqui a coloquialidade, mas está virando bagunça, de fato. Então, eu sugiro que essa iniciativa parta da CCJ e que a gente, como guardião do regimento, faça essa discussão. E aí, aproveito a presença do deputado Mink, já sei que vai querer fazer uso da palavra, funcionando como titular. Deputada Verônica, quem eu passo a palavra agora. Deputado Verônica, deputado Mink. Presidente, primeiramente... Está funcionando aqui? Está, né? Está funcionando. Primeiramente, bom dia a todos os colegas. Presidente, eu queria também abordar esse tema das frentes parlamentares na seguinte perspectiva. Eu tendo a concordar em partes com vossa excelência no que diz respeito à quantidade de frentes parlamentares que a gente pode produzir. Eu tive uma informação na semana passada, de maneira informal, que já passava da casa de mais de 100 frentes parlamentares protocoladas até agora. Bom, o que eu penso particularmente em relação à questão das frentes parlamentares? Primeiro, é um direito que os deputados e deputadas têm de acordo com a norma de montar suas frentes parlamentares. E muitas vezes as frentes parlamentares são muito importantes para a luta que o parlamentar trava, né? Relação que ele tem com a sociedade, de temas que são importantes para o seu mandato. Portanto, é legítimo e é muito importante para a casa legislativa a existência das frentes parlamentares. A questão da invasão de competência, presidente, O que eu penso? A gente sabe que as comissões permanentes têm uma função determinada. A função da comissão permanente é proferir parecer sobre os PLs, por exemplo, organizar e aprovar a questão das audiências públicas. Tem uma série de determinações que apenas e tão somente a comissão permanente pode fazer. Somos nós que aprovamos a audiência pública na comissão permanente, somos nós que proferimos os pareceres sobre os PLs e sobre as mensagens do executivo. Frente parlamentar não pode fazer isso. Portanto, na questão da invasão da invasão de competência, se a gente garante, né? Que somente as comissões tenham determinadas prerrogativas que já estão previamente estabelecidas no regimento interno da casa, não vai ter invasão de competência. Na questão da proliferação das frentes parlamentares, da prerrogativa do presidente de publicar em diário oficial, é nisso que tenho concordância com vossa excelência. Porque eu, por exemplo, como, digamos assim, pata nova, acabei de chegar na casa, estou respeitando todos os ritos. Então, nós fomos lá, preenchemos a frente parlamentar com todos os pré-requisitos e não tive o atrevimento de ir a público fazer lançamento da frente parlamentar, embora eu tenha preenchido todos os pré-requisitos, porque compreendo que é uma prerrogativa do presidente da casa, publicação. Só que me causou estranheza, porque tiveram outros parlamentares que o fizeram e não era de frente parlamentar antiga. E também temos que considerar que estamos numa nova legislatura. Até onde eu vi, compreendo, por estarmos numa nova legislatura, não é? Você tem que dar início às frentes parlamentares, com inclusive novas publicações. Então você não pode, mesmo sendo um parlamentar reeleito, fazer lançamento de frente parlamentar só porque você era deputado na legislatura passada. Então, esse crivo de passar pelo presidente, ok, concordo, joinha, alguém tem que dar um ok. Porque senão cada um vai por si. E aí, indo por si, não está no regimento, não cabe. Entretanto, o cuidado que tem que ter. Não pode ter veto. O que é veto? É assim, você me incomoda, trava a mesma luta que eu, então eu não quero que você monte essa frente parlamentar para a gente dividir essa luta. Isso eu não concordo. Eu tenho um mandato que não é monotemático, que fala sobre diversas questões. Eu quero debater questões, por exemplo, apresentei uma frente parlamentar em defesa da indústria naval. Tem uma série de relações sociais e políticas que o meu mandato tem com o sindicato, com o sindicato patronal de trabalhador. Eu quero travar esse debate. Preencher todos os pré-requisitos. Não pode ter veto político. Não quero que monte... Estou dando aqui como exemplo, evidentemente. Não pode ter um veto. Então, é isso. Tem deputada e deputada que podem querer discutir uma questão específica sobre a cultura. Uma frente parlamentar para defesa, por exemplo, do samba. A deputada Zaidan apresentou. É a cultura? É a cultura. Mas eu acho que é legítimo. Ela apresentou. Eu acho que eu apresentei também, inclusive foi antes dela, até falei isso. Mas, só para exemplificação, eu acho que não pode ser utilizado nenhum instrumento como veto político para montar a frente parlamentar. Mas concordo com vossa excelência. Precisa, primeiro, ter o crivo do presidente porque está no regimento. Não pode sair lançando a esmo. Segundo, pode sim a CCJ, compreendendo que é legítimo que os partidos parlamentares tenham suas frentes parlamentares, garantir um quantitativo, de repente, por bancada. Não sei. Mas o cuidado que a gente precisa ter. Por exemplo, um partido que tem sete parlamentares na bancada só pode montar cinco frentes parlamentares. Se tiver uma decisão como essa, é injusta. Porque alguém vai deixar de ter a possibilidade de ter uma frente parlamentar. Aí a bancada de um homem só, ou de uma figura só, ou de uma mulher só, pode ir lá, eu tenho o direito, vou montar uma frente. E eu que pertenço à bancada de sete, fico sem. Então, esse cuidado com critério, para que todos possam acessar minimamente a frente parlamentar, que é um direito legítimo de legislar, sem invasão de competência e com a prerrogativa do presidente, eu penso que é uma coisa... Eu falei muito, desculpa, mas isso está me aflingindo... Não, mas é importante, é importante. Isso está me aflingindo porque eu tenho sido chata e sistemática que eu quero montar minhas frentes parlamentares. Montei tudo bonitinho. Também não estou pedindo 300 frentes, não. Eu protocolei lá duas, três, que têm relação com o meu mandato. Com a sua pauta. É, acho que tinha realmente que ter uma resolução da CCJ... Na verdade, V. Exª, antes de passar a palavra ao deputado Mink, V. Exª tem razão e tem observado aqui que, muito embora tenha um posicionamento ideológico muito enfático, é até salutar para esse embate ideológico que se tenha, eventualmente, até frentes de algo que a gente não concorde, para que se promova ali o cenário perfeito para o debate, é legítimo. Então, longe de querer ceifar ou censurar qualquer atividade parlamentar, qualquer tema que seja, longe de mim isso. Mas é importante trazer essa discussão porque, assim, qualquer um de nós poderia propor um projeto de resolução individual, sem problema algum, seria submetido ao plenário. Eu estou trazendo a discussão para a CCJ porque, não só em tese, no próprio regimento, a CCJ é a guardiã do regimento e das comissões. Então, iniciar esse processo de debate aqui, para que a gente possa fazer um esboço, até, eventualmente, de um projeto de resolução especificando a matéria. O exemplo de V. Exª, que eu vou me permitir utilizar, é um exemplo legítimo de frente, porque a indústria naval não tem uma comissão temática exclusiva sobre o assunto, poderia conflitar, em algum momento, com o desenvolvimento econômico. Tem a ver com o desenvolvimento econômico. Mas é algo tão específico que perpassa, inclusive, a competência da Comissão de Desenvolvimento Econômico. É algo muito específico e peculiar ao Rio de Janeiro. Então, é um exemplo claro de uma frente que é legítima, pertinente, que a V. Exª está propondo. E, deputado Mink, só para trazer a luz aqui ao debate, há uma resolução, que é a resolução nº 223, de 2011, que é o dispositivo mais recente que regula a matéria das frentes, que é a seguinte. A Assembleia Legislativa reconhece o funcionamento de órgão de ação parlamentar, denominado Frente Parlamentar, organizada na forma estabelecida por esta resolução. A Frente Parlamentar deverá ser composta por, no mínimo, três deputados, filiados a dois partidos políticos diferentes, tendo por objetivo uma ação política definida no seu estatuto, ou seja, a Frente Parlamentar tem que ter um estatuto claro e na sua denominação. A perda de qualquer um dos condicionantes estabelecidos no CAPUT faz com que a Frente Parlamentar deixe de existir perante a Assembleia Legislativa. O registro da Frente Parlamentar será realizado na mesa diretora, ou seja, a mesa diretora que detém a prerrogativa de publicar as frentes e instalá-las, através de requerimento do responsável estatutário, acompanhado da cópia do estatuto e da ata de fundação assinada pelos deputados integrantes da Frente. As atuais frentes parlamentares existentes têm um prazo de 60 dias para se adequar e revoga todas as disposições contrárias. Ou seja, a ideia nossa aqui era, como a resolução é de 2011, era modernizar e propor, através de uma iniciativa da ACCJ, um projeto de resolução que vai ser submetido ao plenário, mais esmiuçando ou colocando novas regras mais claras ou novos critérios, tanto de quantidade de frentes, quanto dessa questão de invasão de competência. Porque tem frentes parlamentares que, até contrariando essa própria resolução, têm um nome amplo, que conflita com a comissão. Eu vou ser aqui específico. Existe uma frente parlamentar que é algo relacionado à questão climática. Lato senso. Uma frente parlamentar abrangente sobre a questão climática, ela conflita diretamente a comissão de meio ambiente. Ela não trata de um tema específico como a indústria naval. Ela fala de clima. Ou seja, pode tratar de qualquer assunto que seria de competência originária da comissão de meio ambiente. Ou seja, é uma invasão direta. A gente tem aqui, eu sei que o deputado Mink foi o maior entusiasta da formatação dessa comissão permanente, que é a comissão permanente da casa contra a questão de preconceitos, discriminações, racismo, etc. Intolerância religiosa. Aí se cria uma frente parlamentar contra o racismo no ambiente de trabalho. Ou seja, tem uma frente que fala sobre racismo. Quando você começa a tratar temas muito peculiares, mas que têm total nexo com o objeto original de uma comissão temática permanente da casa, você está adentrando, obviamente, na competência da comissão temática, que é ela que tem que fazer o debate. Diferente da comissão de indústria naval, que é algo específico dentro de um tema global de desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro. Então, eu estou trazendo esse assunto, deputado Mink, eu tenho certeza que vai enriquecer o debate, ainda que não saiamos com consenso hoje, mas é importante trazer o debate. Só justificar aqui, o deputado Filipinho Raives está em Brasília, não conseguiu chegar a tempo da reunião, e o deputado Luiz Paulo está integrando uma comitiva de deputados da casa, recebendo a delegação da África do Sul, lá no Palácio Tiradentes, e justificou a não presença dele nesse momento. Deputado Mink. Bem, bom dia a todos. Desculpa, o deputado Vinícius Cozolino está numa reunião aqui embaixo, de saneamento, e sobe na sequência. Uma audiência pública. Então, bom dia a todas, todos, presidente constitucionalista. Bem, o presidente Rodrigo Amorim, eu concordo com vários pontos que a deputada Verônica tocou, e vou apenas acrescentar outros para não repetir. Eu concordo que é um número excessivo, e eu concordo que elas estão funcionando sem a devida publicação. Eu quero dizer, por exemplo, que todos sabem que eu, há muitos anos, trabalho numa comissão de representação do Cúmprase. Vários deputados participaram, inclusive há um filhote dessa comissão na Câmara de Vereadores, proposto pelo seu combativo irmão. Inspirado em V. Exª. É. Declaradamente. Hoje foi publicada a comissão do Cúmprase. Hoje. Eu não tinha feito nenhuma audiência pública da comissão do Cúmprase. Como disse a deputada Verônica, estava esperando a publicação. É verdade que eu pedi várias vias dessa publicação. É de Náuzion. Mas, agora farei. E é reconhecido por toda a sociedade de Fluminense e pelo Parlamento que V. Exª é o principal condutor, artífice dessa comissão. É. E depois interessa a todos, que a gente briga pelo cumprimento das leis de todos os deputados. Agora, é inacreditável a gente ter que fazer no Brasil uma comissão para cumprir as leis. Isso é inacreditável. Mas, tudo bem. Sobre as frentes, que é o tema que V. Exª propôs, ou melhor, que foi provocado por dois presidentes de comissão. Eu vejo da seguinte maneira. Primeiro, o número de comissões excessivo. Ponto pacífico. Não está certo isso. Segundo, não pode cada um sair implantando sem ter uma publicação. Agora, a questão da aprovação do presidente da comissão talvez não seja o melhor critério. Vou dar um exemplo. Não digo do presidente, do colegiado. Do colegiado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou membro titular da comissão de meio ambiente, me entendo super bem com o presidente deputado Jorge Felipe, o prestigio, ele me prestigia, nós trabalhamos em perfeita consonância. Há muitos anos, há uma frente ambientalista na casa. Eu não implantei ela porque ela não foi publicada, mas ela já existia. É bem verdade. O que acontece? Existe uma frente nacional que discute pautas verdes e, em todos os estados, sem exceção, há frentes ambientalistas discutindo questões do Rio, questões do país, questão tecnologia limpa, conversão do lixo em energia. são questões, não há um estado que não tenha uma frente ambientalista. Há uma frente nacional e uma frente ambientalista. É claro que essa frente ambientalista nunca trata dos temas da comissão de meio ambiente. A comissão de meio ambiente está fazendo, aliás, muitas vistorias, muitas vistorias. A frente ambientalista trata de outras questões, outro tipo de temas. como isso não foi publicado, a gente não implantou. Há outras, a vossa excelência falou da frente de justiça climática, por exemplo. Aí começam outras frentes a terem exatamente, elas podem, eventualmente, quatro ou cinco, se fundirem. É uma possibilidade. Então, eu acho que o critério, embora a deputada Verônica tenha falado que pode dar margem à distorção esse número por partido, a deputada tem razão, mas tem que ter algum tipo de proporcionalidade, algum tipo, quer dizer, garantir duas por partido e mais tantas por deputados a mais. Outra coisa, as frentes também não podem ter cinco praticamente iguais. Aí não é nem a competição da frente com a comissão permanente. É frente com a frente. É frente com a frente. Daqui a pouco tem cinco frentes com Tom Sirton. Tem ligeiras variações sobre a mesma coisa. Essas podem, em comum acordo, se juntarem. Então, eu chamo a seguinte atenção. É demais. Tem que publicar. Não pode ir em cima do que a comissão faz. Isso realmente seria uma invasão, uma dispersão. Mas, por exemplo, digamos, um exemplo, nem sei se existe essa frente. Existe uma discussão nacional sobre a questão do ensino médio. Tem uma grande discussão sobre isso, vários artigos, pró, contra, suspendeu por 60 dias. Muito bem. Existe uma comissão de educação. Digamos que, eu nem sei, eu estou dizendo isso, nem sei se existe essa proposta, se existe ou não. Mas, digamos, que se queira discutir esta discussão, que é uma discussão nacional. Adequação do ensino médio, novo ensino médio, tem que corrigir, não tem que corrigir. como isso não trata de cobrança do secretário, salário de professor, etc., é uma discussão, um tema interessante. Isso provavelmente não conflita com a dinâmica, porque é uma discussão que existe na sociedade. Eu não vou querer, a comissão de educação está discutindo salário de professor, eleição de diretor, número de vagas, qualidade de ensino, chama o secretário, não vai à frente fazer a mesma coisa que a comissão está fazendo. Aí, realmente, eu acho que é desperdício. Então, o que eu proponho? Vossa Excelência, a deputada Verônica, são bem intencionados, mas a gente sabe que tem colega na casa que está propositalmente criando frente para afrontar a comissão temática e usá-la como instrumento de coerção, ou porque não está na comissão, como instrumento paralelo de realização, promoção de audiência. Mas então eu proponho para resolver, para concluir, porque eu já estou falando há muito tempo, para concluir, eu proponho que tenha um número, não obrigatoriamente, o mesmo por bancada, um mínimo por bancada e acrescentando, porque tem bancadas muito grandes, não vai ter o mesmo número numa bancada pequena, uma bancada de 10, uma bancada de 2, não vai ter o mesmo número de frente. Então tem que ter um salário mínimo e a cada três deputados a mais, mais uma possibilidade de frente. outra coisa, que essas frentes que sejam muito parecidas, sejam fundidas, e que elas não possam realmente entrar na pauta específica das comissões, e que elas aguardem a publicação. Então eu acho que, se a gente combinar um critério de aguardar a publicação, não invadir a comissão, não ter o mesmo tema, várias comissões, e fundir as que têm temas semelhantes, nós conseguiríamos dar uma enxugada de 100 para 20 e poucas. E aí seria uma coisa, uma negociação política na casa. Essa é a minha ideia. E deixa o Crivo para a própria mesa diretora fazer essa avaliação da sinergia de eventualmente um tema com outro? É, o Colégio de Líderes, talvez. Talvez o Colégio de Líderes. Aliás, a gente não teve nunca reunião ainda do Colégio de Líderes. Dá para marcar agora para a próxima semana ou a outra? Eu acho que talvez se fosse um tema para... A gente tem vetos para apreciar. Aliás, eu estou me lembrando agora que, numa conversa rápida por trás da presidência, o presidente Bacelar me falou que gostaria de tratar esse tema no Colégio de Líderes. Eu lembrei só. Estou falando como uma proposta minha, estou agora vendo que, na verdade, é uma ideia do próprio presidente. Perfeito. Presidente. Na verdade, o que a gente observa, a Frente Parlamentar é uma exceção à regra das comissões, que tem como objetivo tratar de uma pauta específica. E, assim, o regimento interno que é criado nas casas e remonta historicamente há décadas, ele tem uma razão de ser em todo o seu sistema entabulado. Por exemplo, a representatividade nas comissões temáticas, elas se dão sempre respeitando a proporcionalidade partidária, de maneira a você prestigiar, inclusive, sobretudo, os partidos que têm maior representação na casa legislativa. Essa é a regra do jogo definida na Constituição Federal. Eu acho que aqui na Assembleia, diferentemente do que ocorre em outras casas legislativas, tornou-se, à exceção, a regra, uma regra. E isso é algo que gera esse embate aqui que está acontecendo, porque muitas das vezes uma minoria que se sente prejudicada pela falta de representatividade partidária no que se refere à proporcionalidade, usa, às vezes, da frente parlamentar para fazer exatamente aquilo que seria uma função típica da comissão. Por exemplo, se a gente for pegar um paralelo com o que acontece no Congresso Nacional, para se instituir uma frente parlamentar, é necessário que se tenha a assinatura de um terço dos parlamentares. Para você ver que é algo para se dificultar realmente a sua criação e para se tratar de algo específico e relevante. Então, eu acho que a revisão da resolução deve se dar nesse sentido para se atender, inclusive, o espírito da norma da Constituição da República, para que não haja essa facilidade de criação de uma frente parlamentar à torta e à direita, que, inclusive, atrapalha o funcionamento das comissões, porque quando você tem inúmeras cem frentes parlamentares como nós temos hoje criada, a gente vê a dificuldade de tocar as comissões temáticas pela ausência de parlamentares, imagina aqueles que querem tocar a frente parlamentar, inclusive precisando de utilização de espaço público. Então, assim, a minha sugestão é que, se utilizando da inteligência histórica da legislação empregada no nosso país, que a gente pegue por analogia aquilo que está sendo feito no Congresso Nacional, institua regras objetivas mais dificultosas para a criação das frentes parlamentares. Ah, com a assinatura de um terço da casa. Para se ter a assinatura de um terço, há que se ter verdadeiramente a relevância da matéria para a criação da frente parlamentar. Eu estou encaminhando isso para a CCJ para que esse projeto de resolução siga esse caminho tabulado pelo próprio Congresso Nacional para que a gente de forma alguma tenha na frente de parlamentar algo que realmente não é prescindível. Perfeito. Deputada Verônica. Deputada Verônica, deputado Fred. Presidente, é muito rápido, até porque eu não quero ser repetitiva e penso que os colegas colocaram aspectos muito importantes dessa proposta de resolução. eu queria apenas fazer uma sugestão, presidente, para que nessa proposta de resolução que a V. Exª está querendo apresentar, a gente não esqueça de um aspecto que é importante. Vou dar aqui um exemplo para a V. Exª e para os outros colegas também. Vamos lá. Eu acho que a gente não pode referendar distorções que já estejam em curso. Está certo? Então, a gente não pode aprovar uma resolução para a partir de agora. Essa resolução vai ter que ter responsabilidade com o início da legislatura atual a partir de 1º de fevereiro. Vou dar de novo um exemplo para a V. Exª. menos o lançamento, porque tinha que ter publicação. Aí não teve a publicação. E aí, no tom sobre tom que o deputado Mink está falando, teve a apresentação de uma frente parlamentar com o mesmo tema que eu tinha proposto, com uma quantidade de assinaturas infinitamente maior, não é? E que foi protocolada antes. Aí eu fiquei confusa, porque eu protocolei, vamos supor, no dia... Primeiro não, vamos lá, no dia 3. E aí veio uma outra frente parlamentar no dia 5. E ela foi lançada no dia 7. E a minha, que era anterior, com mais assinaturas, ficou para trás. Esse tipo de distorção, a resolução de V. Exª. vai ter que dar conta. Perfeito. porque em qualquer lugar, se a gente tem um projeto que é similar, ou junta, mas vai na frente quem teve a iniciativa no primeiro momento. Porque em qualquer lugar, você tem um sistema que tem lá data, hora, dia e tal. Então, e para que tem isso? Porque se eu tiver uma formulação que antecede a formulação do colega, o fato de eu ter protocolado antes vai ter que valer para alguma coisa. A prevalência é sempre a temporalidade. a coisa da esperteza não pode, porque eu fiquei esperando e não lancei para poder cumprir o rito que estava sendo determinado pela resolução e foi feito dessa maneira. Da mesma forma, eu não quero avançar muito, o deputado Fred quer falar também, não quero ser reputado, mas um segundo aspecto, que é assim, o que de fato guarda competência e não pode ter invasão de competência, a excelência tem razão quando é tema muito similar, quando é mais específico ajuda, mas não é nem tanta questão da similaridade, é que não pode, a audiência pública tem que passar pela comissão, os PLs passam pela comissão, é nesse aspecto que temos que reforçar a invasão de competência, nem tanta temática, a temática às vezes até parece, entende? Às vezes até parece, mas às vezes não é. então eu acho que um pouco isso e também salvaguardar na resolução que não podemos tirar a prerrogativa do parlamentar, nem daquele da bancada grande, nem da bancada pequena, de presidir pelo menos uma frente parlamentar. Então, tendo esses cuidados, V. Exª está correto, não pode ser indiscriminado, não pode ser essa quantidade absurda, não pode ser sem critério, tem que respeitar quem veio primeiro e a decisão de publicação de hora oficial. Agradeço a V. Exª a paciência. Deputado Fred. Presidente, eu quero reforçar a questão levantada pelo doutor Serginho, pelo deputado doutor Serginho e colocar isso em questão junto com o apontamento da deputada Verônica que fala sobre a questão política. A questão política é importante, a gente precisa observar, evidentemente que não pode haver veto e acho que a casa tem essa preocupação. O que o deputado doutor Serginho me faz refletir é a importância da gente observar na resolução a identidade da frente parlamentar e a especificidade da frente que está sendo aberta. É evidente que existem questões que são abordadas e que se confrontam às vezes com as comissões, mas eu quero dar um exemplo da comissão que cuida em defesa das comunidades terapêuticas, que eu inclusive sou presidente dessa frente parlamentar. É evidente que ela é uma frente parlamentar que defende a vida e combate droga, só que ela vai cuidar dos interesses das comunidades terapêuticas em si. Ela é específica, absolutamente específica. Em tese pode até conflitar com a comissão de direitos humanos, de saúde, de combate às drogas, mas é um tema específico. É um tema muito específico. E aí, onde que a gente define a especificidade? No estatuto da frente parlamentar. Porque é importante dizer que é preciso se ter um estatuto. Então, a gente precisa, na resolução, ter atenção a esta questão. a gente não pode fazer da frente parlamentar só uma bandeira política. Não dá para falar que estou tratando esse tema porque eu milito nesse tema. É claro que todo mundo tem interesse em fazer isso e faz no seu próprio mandato, também na sua própria comissão. Mas é importante que ela seja específica, tenha sua identidade. É só para a gente ter uma atenção. Estou ratificando aqui e dando um exemplo da questão da frente parlamentar, das comunidades, porque os temas se confrontam, eles falam entre si, mas ela tem, de fato, que ser específica e tem uma identidade própria. Perfeito. Lembrando que, da forma que está hoje, na vigência dessa resolução de 2011, é uma resolução com texto pobre e que deixa a subjetividade da análise de eventual conflito unicamente a critério da própria mesa diretora. Então, eventuais ocorrências de qualquer tipo de perseguição política ou censura, ela está referendada hoje por essa resolução. Se tiver uma mesa diretora ou um presidente mal intencionado, ele vai usar aquilo como perseguição política e vai tratar na própria... O intuito de nós elaborarmos aqui uma nova resolução é, inclusive, para proteger o mandato parlamentar de eventuais interferências externas na sua pretensão de instalação de frente. Agora, tem que ter critério claro. Para encerrar a discussão, uma vez que a gente já começou o debate, eu vou propor de estabelecer uma minuta de uma eventual resolução para que na próxima sessão a gente possa... Claro que vou dar visualização, vou dar ciência antes, vou dar vista antes, para que cada um possa fazer aqui as anotações necessárias e a gente possa, na próxima quarta-feira, chegar a uma formatação final e apresentar, porque o meu receio é que algum parlamentar, isoladamente, é direito dele, apresente uma resolução sozinho. Claro que essa resolução vai acabar vindo para a CCJ e para a Comissão de Normas Internas e aqui a gente tem a capacidade de aglutinar e tal, mas é legítimo e democrático que a discussão seja no âmbito da CCJ, por isso que, motivado pelos dois presidentes de comissão, promovi o debate aqui, invadindo um pouco aqui do tempo, mas o tema é pertinente. Então, agradeço a todos. Vamos iniciar a pauta. Conforme a edital de convocação, passo aos projetos que versam sobre emendas de plenário de relatoria do deputado doutor Serginho. Projeto número um da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 824 de 2015 de autoria do deputado Rosenberg Reis que permite a realização de parcerias de pessoas físicas e jurídicas com escolas públicas estaduais no âmbito da ciência e da tecnologia no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado doutor Serginho. Senhor presidente, primeiro cumprimentando o vereador de Cabo Frio José da Soel que se encontra aqui presente, o vereador Jean-Pierre de São Pedro Aldeia. Obrigado pela presença de vocês. Bom dia aos vereadores aí, sejam bem-vindos. Nosso parecer é favorável às emendas número 1, 2, 10, 11, 12, favorável com sub-emenda de redação à emenda número 3, favorável com sub-emenda aditiva às emendas número 9, 14, contrário às emendas números 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 e 16, prejudicada a emenda número 17 pela rejeição da emenda número 15, prejudicada a emenda número 18 pela rejeição da emenda número 16, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, bom dia, deputado Vinícius Cosolino, seja bem-vindo. Já tinha justificado aqui que a excelência estava em uma audiência pública. Presidente. Deputado Carlos Domingues. Não, só para dizer que a nossa assessoria especializada nisso gostou muito do parecer do doutor Serginho, como raramente eu elogio os pareceres do doutor Serginho, ainda mais sobre temas complexos como esse, tantas emendas, não podia deixar de manifestar que a nossa radical assessoria gostou do vosso parecer. Ou o vossa excelência ficou com a consciência pesada de vossa condução na última sessão, ou ficou intimidado com o doutor Serginho o acusando de persegui-lo. Mas, de qualquer forma, está feito aqui o... Eu? Não, mas está muito bom o parecer. Ainda em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passo ao item 2 da pauta, as emendas de plenário. Ainda na relatoria do doutor Serginho, o projeto de lei 579-A de 2019, de autoria do deputado Daniel Libreirão, que dispõe sobre a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do Estado do Rio de Janeiro, de valorização e respeito ao trabalho do professor e fixa outras providências. Deputado doutor Serginho. Parecia favorável a emenda, a emenda que aprimora a redação do artigo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passamos ao bloco de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Item 3 da pauta, o PL 610 de 2019, de autoria do deputado Flávio Serafini, que veda a comercialização de equipamentos para eletroconvulsoterapia no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 4 da pauta, o PL 2635 de 2020, autoria do deputado Daniel Libreirão, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de visibilidade da pessoa ostomizada. Meu parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 5 da pauta, o PL 3421 de 2020, autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 390, de 26 de dezembro de 1980, e a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia dos eméritos combatentes da Força Expedicionária Brasileira, FEB. Eu parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 6 da pauta, o PL 5295 de 2022, de autoria do deputado Dionísio Lins, que disciplina no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a respeito da manipulação de medicamentos em laboratórios e da outras providências. O meu parecer nesse projeto é pela ilegalidade, porque eu considero que compete à Anvisa, de forma expressa em legislação federal, fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, maiormente do que diz respeito à produção de medicamentos. A lei federal... Vossa Excelência mudou o parecer. É, mudei o parecer, porque eu, depois de ter passado para todos os deputados na antevista aos pareceres, eu me deparei com a lei federal 9.782 e também a lei federal 5.991, que falam de forma clara que disciplinam a matéria em âmbito federal. Portanto, em âmbito estadual, nós não podemos legislar afrontando a legislação federal nesse sentido. Eu fiz a retificação do parecer pela ilegalidade da matéria. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Domingue. Entendo o vosso parecer e acho que realmente várias dessas questões competem à Anvisa, não há dúvida a respeito. Mas, vendo o projeto do deputado Dionísio Lins, já no artigo primeiro, ele já começa a remeter para a Anvisa. Ele já fala somente com autorização e certificação da Anvisa. Depois, eu acho que outra vez ele fala isso, não. Mas, na verdade, ele diz que o poder executivo através dos seus órgãos vai fiscalizar o descumprimento tal, 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 com base no Código de Defesa do Consumidor. Então, eu tenho entendido que, embora ele fale realmente manipulação, ele remete ao que a Anvisa determina e puxa para o lado da defesa do consumidor. Então, eu pergunto à vossa excelência se a gente não poderia, talvez, para aproveitar o projeto do deputado Dionísio eventualmente transformar em autorizativo já que ele não confronta a Anvisa e puxa pelo lado do consumidor que seria, então, uma atribuição nossa. Uma sugestão. Para discutir, para discutir, deputado Doutor Serginho, mas só para, me permite só responder o deputado Mink, só para justificar o parecer. Na verdade, assiste razão a vossa excelência quando fala que no artigo 1º de fato ele faz a remissão à Anvisa. Ele, na verdade, diz que no artigo 1º os laboratórios de fórmulas manipuladas produzem medicamentos somente com autorização da Anvisa. Isso é fato. Mas o problema é que no artigo 2º ele cria regramento próprio no âmbito da legislação estadual falando que deverão ser confeccionados com apresentação de receita médica no laboratório. Muitos medicamentos já são produzidos em âmbito de manipulação sem receita. que são, por exemplo, vitamina C. Não precisa de receita, mas é produzido. Cria um regramento que acaba atrapalhando a atividade, restringindo a atividade da manipulação. E no artigo 4º também ele fala, ele impõe, ele leva para a legislação do consumidor talvez até numa tentativa de tornar o projeto constitucional mas, que seria legítimo, mas ele impõe que a fiscalização será dos órgãos de consumidor o que não é o caso. É da autoridade sanitária e passa eventuais multas aplicadas para o Fundo de Apoio e Proteção e Defesa do Consumidor que, na verdade, existe um fundo próprio de saúde, existe um regramento que todas as multas de vigilância são aplicadas na própria saúde. Então, o projeto deturpa todos os... faz uma salada, entende? Só para concluir, o doutor Sardinho se inscreveu, mas já que a vossa excelência me respondeu, eu dou razão à vossa excelência. O jeito de salvar seria realmente suprimir o artigo 2º que cria uma restrição que a Anvisa não cria e realmente a dificultar e a engessar e tornar autorizativo. Mas eu quero dizer que, no geral, se for mantido o vosso parecer, que eu não discordo que realmente é uma invasão. Deputado doutor Sardinho, me perdoe. Presidente, me parece que o parecer de vossa excelência tem razão em observar as ponderações do deputado Carlos Mink, só que o artigo 1º ele remete à autorização da Anvisa no estado do Rio de Janeiro a todo e qualquer medicamento. E aí, a gente estaria verdadeiramente se miscuindo em matéria que é de competência exclusiva da Anvisa, por quê? A própria Anvisa, quando estipula resoluções, ela determina e delibera alguns medicamentos que não dependem de autorização dela. Então, assim, aqui no estado do Rio de Janeiro a gente ia começar a gerar necessidade de autorização de algo que a Anvisa ela própria já abriu mão. Mais burocracia. Eu queria sugerir, inclusive, a vossa excelência, se a gente estiver diante de um caso de unanimidade aqui, que o parecer não fosse pela ilegalidade, mas pela inconstitucionalidade para que ele fosse gerado por aqui. Eu vou progresso. Vou aceitar a sugestão do deputado doutor Serginho, então vou retificar o parecer no sentido de dar o parecer pela inconstitucionalidade. Então, ainda em discussão, o parecer retificado pela inconstitucionalidade, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, seja que a prova permaneça como estão, o projeto foi declarado inconstitucional, vai arquivo. Artigo 7º da pauta, projeto de lei 381 de 2023, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que dispõe sobre a vedação do uso de recursos públicos na contratação de artistas, cujas músicas incentivem a violência contra a mulher e ou promovam a desvalorização ou exposição de mulheres à situação de constrangimento e da outras providências. O meu parecer original é pela anexação ao PL 1616, de 2012. Mas, eu faço um adendo aqui que nós já nos deparamos com esse problema aqui em outras ocasiões. Existe um PL e com divergências de sistema, a gente encontra que o PL está arquivado num sistema, no Lotus, que é o mais abrangente, e, no entanto, em outro, parece que ele está tramitando ainda. Eu fiz uma busca pormenorizada aqui e, de fato, a informação que está prevalecendo é do arquivamento. Então, como nós já decidimos anteriormente que o projeto, o PL, que seria o eventual objeto de uma decisão pela prejudicabilidade esteja arquivado, eu não posso ser contraditório a algo que nós já decidimos anteriormente. Então, eu vou fazer a alteração aqui do meu parecer original, que seria da anexação, para a constitucionalidade, até porque não houve diligência nem da bancada, é um projeto antigo, salvo engano, um projeto da deputada Rosângela Gomes. Não houve nenhuma diligência por parte da bancada dos republicanos de tentar desarquivar ou vir defender o projeto. Então, como está constando no sistema o arquivamento e nós já decidimos dessa forma, até para manter a coerência, eu vou também fazer uma retificação no parecer, dando o parecer pela constitucionalidade, porque o projeto de fato é constitucional. Vossa silêncio me concede vista por uma única sessão. Perfeito, um projeto com vista para o deputado Carlos Mink. E tem oito da pauta, o PL, aliás, eu faço aqui um adendo, essa questão tem prejudicado muito a análise dos projetos aqui na CCJ. Essa discrepância de sistemas que apontam os projetos como arquivados e, na verdade, já houve pedido de desarquivamento. Isso tem gerado também, deputado Mink? É uma questão que alguns deputados têm adotado uma estratégia de reapresentarem seus próprios projetos e acaba que o nosso parecer acaba apontando uma prejudicabilidade em razão de projetos do próprio autor. Isso a gente já se deparou com alguns projetos aqui, o deputado Márcio Canella, por exemplo. Aliás, o presidente já concordou em botar para votar aquela resolução que eu propus de dizendo que os deputados reeleitos automaticamente que os projetos continuam. Os seus projetos estão desarquivados. Perfeito. Eu acho que ele vai votar isso em breve. Isso certamente iria atenuar muitos dos problemas como nós estamos enfrentando aqui agora. Passo ao oito da pauta. É o PL 558 de 2023, autoria dos deputados Rosenberg Reis, Carlos Mink e professor Josemar, que dispõe sobre a proibição da pessoa jurídica que tenha sido condenada pela prática de trabalho análogo à escravidão de contratar com a administração pública estadual, bem como prevê o cancelamento da sua inscrição estadual e veda a concessão de incentivos fiscais e benefícios de natureza tributária e da outras providências. O meu parecer original, inclusive, tomei a liberdade de conversar com o deputado Carlos Mink antes do início da sessão, é pela prejudicabilidade em razão de duas leis, a 2.657 de 96 e a 4.744 de 2006. Eu faço um adendo a ambas as leis aqui. O caput de ambas as leis fala que ficam vedadas a formalização de contratos e convênios de qualquer espécie pela administração estadual por entidades a ela controladas direto ou indiretamente, a concessão de serviços públicos, a pessoa jurídica e direito privado que utilizam o seu processo produtivo ou de seus fornecedores diretos, mão de obra baseada no trabalho escravo. Em tese, as duas leis que eu cito e seria o objeto da prejudicabilidade, elas têm relação com o objeto original. No entanto, eu verifico que o projeto do deputado Carlos Mink, deputado Rosenberg e professor José Mar, ele é mais amplo e traz uma especificidade no que diz respeito à questão de impedir incentivos, coisa que as duas leis anteriores não fazem menção. Eu mantive o parecer pela prejudicabilidade para que nós pudéssemos discutir, agradeço a presença do deputado Mink, muito oportuna nesse momento, de modo que nós possamos construir aqui um substitutivo fazendo remissão às leis anteriores e incluindo, mas não quis fazê-lo aleatório à revelia de vossa excelência. Perfeito. Posso então fazer uma proposta? Deputado Mink. As duas leis mencionadas, uma é a lei geral do ICMS, a lei mais específica é essa 4744 de 2006. Então, qual seria, como realmente essa proposta dos três deputados que foram fundidas, quem apresentou em primeiro foi até o deputado Rosenberg Reis, eu em segundo e o professor José Mar em terceiro, as três foram no mesmo dia. Em relação àquela questão do Rio Grande do Sul, do vinho, etc., nós três tivemos a mesma ideia no mesmo dia, horas de diferença. O deputado Rosenberg generosamente aceitou fazer uma fusão, isso foi amplamente discutido. Então, qual é a minha proposta dentro do espírito que o nosso presidente constitucionalista acabou de mencionar? Seria o seguinte, com substitutivo. Então, passa a ser da seguinte maneira, o projeto altera a lei 4744 de 2006 e estabelece sanções e vedações de benefícios às empresas que utilizam trabalho análogo à escravidão. E aí, acrescenta a 4744 de 2006, portanto, uma lei que já tem 15, 17 anos, 17 anos, acrescenta os artigos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apenas não acrescenta o 1 e o 11, porque esses todos, eles estabelecem sanções, comissões, fiscalizações que não constam na lei original. Então, passaria a ser a seguinte, ao invés de dispõe sobre a proibição, altera a lei 4744, estabelece sanções, etc., acrescentando à lei 4744, onde couber os artigos de 2 a 10. Perfeito. Então, vou retificar o parecer no sentido de dar o parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo da ACCJ, e pedir à V. Exª que a sua assessoria chegue ao final, ao texto final, com essas nuances aí, citando as duas leis, fazendo remissão às duas leis. Acho que, dessa forma, acrescenta o que tem que ser acrescentado, que é legítima a parte das isenções, tratamento tributário diferenciado, e faz menção respeitando a legislação vigente. Pode ser dessa forma, deputado Mim? Claro. Então, estou retificando aqui o parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo da ACCJ, esse é o parecer, projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Muitíssimas grácias. Aliás, esse projeto foi um esforço nosso, porque tinha uma questão de temporalidade ali por minutos de um projeto para o outro, e o deputado Mim que foi aos deputados autores e conseguiram compilar... Eu já agradeci publicamente ao deputado Rosenberg, como primeiro, poderia simplesmente não compartilhar. Não compartilhar. Então, passo ao 9 da pauta, 592 de 2023, de autoria do deputado Márcio Galberto, que institui a semana de conscientização acerca da segurança digital na rede pública de ensino no estado do Rio de Janeiro. Meu parecer é pela juridicidade com emendas. Projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, eu vou para discutir o deputado Vinícius Cousolino. Tenho mais um ponto simples, senhor presidente. É para... A emenda seria para citar a lei... Lei do calendário. 5.045? Isso. Isso, obrigado. Porque ele faz... Na verdade, ele institui a semana e aí isso altera a lei de calendário. É nesse sentido a emenda. Projeto em discussão ainda. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam a pergunta como estão, aprovado. Desde a pauta, a pele 1615 e 16, de autoria dos deputados Milton Rangel, Samuel Malafaia, Doutor Deodalto, Tia Ju, Flávio Bolsonaro, Carlos Macedo, Felipe Soares, Edson Albertacci, Márcio Galberto, Fábio Silva, Rosenberg Reis, que dispõe sobre a proibição de lecionamento, desculpa, Márcio Pacheco, que dispõe sobre a proibição de lecionamento de qualquer temática relacionada à ideologia de gênero no âmbito educacional do Estado do Rio de Janeiro e traz outras considerações. Meu parecer é pela constitucionalidade pedindo que essa... Para discutir. Esse ato falho não chegue ao nosso conselheiro Márcio Pacheco. Para discutir. Para discutir. Deputada Verônica, deputado Márcio. Presidente, na verdade, o relator sou eu, o parecer é meu. Eu volto. Eu volto. Usurpação. Chamo os trabalhos à ordem por ter usurpado. Vou cantar de novo o projeto. Projeto de relatoria, deputado Doutor Serginho, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, PL, 16, 15 de 2016. Agora vou ler os autores de forma correta. De autoridades, deputados Milton Rangel, Samuel Malafaia, Doutor Deodalto, Tia Ju, Flávio Bolsonaro, Carlos Macedo, Felipe Soares, Edson Albertacci, Márcio Pacheco, Fábio Silva, Rosenberg Reis, que dispõe sobre a proibição de lecionamento de qualquer temática relacionada à ideologia de gênero no âmbito educacional do Estado do Rio de Janeiro e traz outras considerações para aparecer o relator da matéria, deputado Doutor Serginho. Presidente, já sabendo qual é o voto de Vossa Excelência, antes mesmo de entrar a discussão, que eu sei que vai ter uma grande discussão em torno desse projeto, eu acho que o mérito do projeto nós poderíamos discutir em plenário, enfim, porque isso aqui vai dar pano para a manga pelo viés ideológico que ele traz. O meu parecer, obviamente, é pela condicionalidade na matéria. Então, esse é o meu parecer. Eu agradeço a menção de Vossa Excelência. O papel da CCJ é esse. A discussão, as emendas, já é discussão, o mérito é no plenário. O projeto é constitucional. Deputada Verônica. Presidente, também pretendo fazê-lo sobre a luz da constitucionalidade, da legalidade. O mérito, com certeza, a gente vai ter oportunidade de debater em outros momentos. Na verdade, Sr. Presidente, no meu entendimento, o parecer deveria ser pela inconstitucionalidade, em função dos seguintes fatores. Nós temos decisão do STF pela inconstitucionalidade em torno do tema que foi consolidado no ano de 2020, após os ministros anularem leis que interditavam o debate de gênero nas escolas em Nova Gama, Goiás, a DPF 457, em Foz do Iguaçu, Paraná, a DPF 526, e Patinga, Minas Gerais, a DPF 467, Cascavel, Paraná, a DPF 460, e Paranaguá, Paraná, a DPF 461, Palmas, Tocantins, a DPF 600. Também há um entendimento do órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desde junho de 2020, que fala da proibição do ensino de questões de gênero, viola princípios da igualdade e da dignidade da pessoa. É também uma decisão do tribunal aqui. E queria acrescentar mais uma questão que eu penso ser importante sobre legalidade. Nós estamos debatendo agora, no momento, a questão do novo ensino médio, que vai estabelecer parâmetros educacionais no Brasil inteiro, que versa sobre conteúdo, conteúdo para o novo ensino médio. E esse PL fala também de ensino médio. Então, houve por parte do governo federal uma decisão que foi publicizada para o adiamento da reformulação do novo ensino médio. Então, isso também está no horizonte. Assim como também precisamos considerar que, sobre conteúdo, a gente também tem que considerar o Plano Nacional de Educação. Não se pode discutir ou regulamentar conteúdo do ensino médio no Brasil sem considerar o Plano Nacional de Educação. Portanto, esse PL aqui, ele deveria, no meu entendimento, ser pela inconstitucionalidade. Em função de várias decisões tomadas e consolidadas em vários tribunais, inclusive no Supremo, citei aqui várias ADPFs, onde legislação semelhante a essa foi votada e foi impedida de ser implementada por decisão do Supremo. E tem decisão também do Tribunal no Estado do Rio de Janeiro. Sem contar que no Plano Nacional de Educação não se menciona esse tipo de conteúdo versado no PL proposto. O mérito também pretendo discutir depois, se for necessário. Vou ouvir também aqui os caros colegas, mas é pela inconstitucionalidade em função do arrasoado de questões que eu coloquei aqui, senhor presidente. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, acatando a questão prévia do doutor Serginho, hoje estou concordando demais com o doutor Serginho, devo ter tomado uma dose maior não rasga meu coração. Depois dessa dedicação toda aqui. Mas, concordando que a gente não vai discutir o mérito. Agora, quanto à constitucionalidade, eu concordo com a deputada Verônica e acrescento mais. Aliás, vou pedir vista, senhor presidente, por uma sessão, seguramente vista conjunta com a deputada Verônica, apenas para ter tempo de apresentar na próxima sessão o voto fundamentado pela inconstitucionalidade com base nisso e apenas acrescento as ações, as decisões do Supremo e do TJ, que a deputada Verônica mencionou, por acaso, foram as mesmas que a nossa assessoria, também a assessoria do deputado Luiz Paulo, aqui presente, acrescentando que a decisão do Supremo, e aí a questão sobre a constitucionalidade que a gente vai botar no nosso voto, fala o seguinte, usurpação de competência privativa, violação dos princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e artigo 206, 2 da Constituição Federal, e atenta quanto ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, artigo 206, 3 da Constituição Federal, proibição da censura em atividades culturais e liberdade de expressão, artigo 5º, 9º da Constituição Federal, direito à igualdade, artigo 5º, capo de Constituição Federal, etc, etc, etc. Ou seja, isso é uma decisão do Supremo que menciona os artigos da Constituição Federal que lei idêntica a essa foi declarada inconstitucional. Portanto, o pedido é por uma sessão em conjunto com a deputada Verônica para preparar o voto exclusivamente sobre a constitucionalidade, foi esse o ponto que eu concordei e não sobre o mérito com base nos artigos que o Supremo cita da Constituição Federal que projeto idêntico foi declarado inconstitucional. Deputado Carlos Meca, eu também vou pedir, deputado doutor Serginho, vista da matéria, conjunta, justamente para primeiro analisar as ADPFs, todas já estão transitadas e julgadas, porque a gente não pode também trabalhar com dois pesos e duas medidas. eu tenho insistido na tese de que, obviamente, nós respeitamos as decisões da Suprema Corte, mas aquelas decisões que ainda estão tramitando, os processos que ainda estão transitando e algumas decisões que são de âmbito estadual, a gente não pode ficar cerceado do direito de legislar para o entendimento de uma corte do judiciário sob pena de uma tese que eu defendo da invasão da competência de um poder sobre o outro, quebrando a consagrada tripartição dos poderes de Montesquieu. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, claro que a gente está se deparando aqui com uma questão que, óbvio, tem um peso ideológico muito grande e fica claro para mim o meu posicionamento desde já sobre a questão do mérito, mas me parece que, conforme brilhantemente expôs a deputada Verônica, as razões que fundamentam essas decisões citadas, embora tenham decisões também de tribunais estaduais Brasil afora referendando a matéria, salvo engano tem até uma provocação ao Supremo Tribunal Federal para que fale sobre o incidente de juntar todas as jurisprudências e chegaram num entendimento comum. Só que tem uma questão que é clara para mim que é o seguinte e aí isso afronta de um lado e de outro também sob o ponto de vista ideológico. Quando nós assumimos na CCJ a impossibilidade de legislar sobre diretrizes ou temas pertinentes à educação sem adentrarmos na lei de diretrizes básicas da educação de certa forma é cercear o mandato do legislativo estadual e é só nessa temática que eu tenho um medo de adentrar porque todo o tempo nós estamos sendo cerceados dizendo o seguinte olha o deputado estadual não pode falar sobre essa matéria o deputado estadual não pode legislar sobre trânsito ainda que de forma transversa ou compartilhada se nós começamos a adotar na CCJ o entendimento de que nós não temos competência para legislar sobre N matérias que são reguladas de alguma forma pela União Federal a gente também passa a cercear por completo o nosso direito de legislar é o único entendimento sem adentrar no mérito deputado domínio sobre a última parte da vossa excelência é autor na última legislatura de uma lei polêmica mas que fala sobre adentra em tese a questão educacional sala de aula e tudo mais e é legítima a iniciativa de vossa excelência por mais que eu discorde tenha sido um dos mais combativos em plenário é verdade mas com a elegância que lhe caracteriza sempre deixa eu lhe dizer presidente eu concordo que nós não devemos restringir o nosso campo de atuação se a gente encontra uma brecha para avançar via consumidor via saúde via ambiente que são matérias que a gente pode legislar eu sempre fiz isso e sempre apoiei os colegas que fazem isso não vamos ser nós a botar uma camisa de força em nós próprios agora os artigos que eu citei que na verdade são de uma decisão do Supremo tirando a primeira que falava de usurpação de competência que essa eu retiro porque eu vou nos outros que são artigos da Constituição que falam do pluralismo da censura de divulgar o pensamento saber etc esses outros não são sobre a questão da competência então na argumentação eu retiro o primeiro embora constasse na decisão do Supremo e me atento aos outros artigos da Constituição Federal que o Supremo usou para contestar a constitucionalidade de lei idêntica mas que falam em censura liberdade de expressão etc que são princípios constitucionais e não na questão da competência de legislar perfeito lembrando que a competência de legislar sobre matéria de educação é concorrente também assim como consumidor como meio ambiente deputado Vinícius Cossolino gostaria de aproveitar a discussão e fazer um adendo já sobre a capacidade a competência legislativa aqui da LERJ e a forma como nós tendo viemos nos restringindo na nossa atuação legislativa não só em relação às competências constitucionais federativas sobre o que é matéria da União dos Estados e dos Municípios mas também em relação às matérias obrigatórias e autorizativas criou-se uma cultura aqui na casa de transformar automaticamente pelo que eu tenho visto aqui no meu pouco período como deputado dois meses e meio e como membro aqui da Comissão de Constituição e Justiça de todos os projetos que os deputados criam serem automaticamente transformados em autorizativos às vezes projetos que não vão onerar o governo que não vão criar nenhum constrangimento mas criou-se a cultura falácia de dizer que o legislativo não pode criar obrigações ao executivo e isso não existe porque o Estado assim como os indivíduos também é um sujeito de obrigações e de direito e ele no império da lei ele está adstrito a ela coisas simples como a formulação de um censo a elaboração de um relatório de um cadastro tem sido barradas aqui nessa comissão e eu não acho isso uma postura de altivez do parlamento eu não concordo e já deixo aqui aproveitando essa discussão sobre as competências federativas em que legislamos para deixar consignada a minha posição que nós como deputados legitimamente eleitos pelo povo do Rio de Janeiro devemos ter um pouco mais de altivez por exemplo nessa questão educacional que também é de competência concorrente dos Estados eu ontem dei sou autor de entrada num projeto de lei que obriga o Estado do Rio de Janeiro a manter portarias e vigias em todas as escolas estaduais pode parecer óbvio mas às vezes o óbvio não é cumprido se já existe o gasto se já existe a dotação orçamentária se já existe o dispende do recurso público ora qual é o mal necessário qual é o mal que está sendo feito então é só para esclarecer e aproveitando que a questão veio à tona para também deixar aqui consignada a minha posição me filie a vossa excelência de fato tudo que pudermos fazer na CCJ para dar altivez como disse vossa excelência e protagonismo ao legislativo estadual deve ser um esforço nosso no máximo ali respeitando eventual criação de despesa nós queremos até um gatilho para isso no sentido de prever a despesa para o próximo exercício respeitando a lei orçamentária anual também pode ser um caminho a ser percorrido mas me filie o entendimento de vossa excelência está certíssimo e muito bem embasado no entendimento e sobre educação inclusive tem algo que nós não enfrentamos na última legislatura vários projetos inclusive um de minha autoria que é a questão do homeschooling é algo que envolve também uma uma questão ideológica mas é pertinente a gente pode enfrentar a matéria sem ferir a lei de diretriz e base da educação que não é a única lei que regula a educação no Brasil claro que os estados podem ter suas peculiaridades e é um tema importante de ser enfrentado deputado Luiz Paulo seja bem vindo já havia justificado a temporária ausência de vossa excelência em razão de estar recebendo a delegação da África do Sul deputada Verônica presidente muito rapidamente na verdade eu acho que tanto a minha primeira fala citando aqui as ADPFs quanto a fala do meu colega Mink acho que foram suficientemente esclarecedoras para o debate eu queria também junto com o deputado Mink fazer o pedido de vistas mas só acrescentar um pequeno aspecto evidentemente que nenhum de nós vai querer abrir mão das nossas prerrogativas de legislar sobre qualquer tema evidente nenhum parlamentar vai querer isso ocorre que às vezes é uma linha tênue entre legislar sobre as questões do estado do Rio de Janeiro e o que tem e o que é de competência federal a gente precisa estar sempre muito atento nesse caso por exemplo eu acho que do plano nacional de educação a gente tem que ter pelo menos consonância com o plano nacional de educação a argumentação que eu levantei aqui eu penso ser pertinente não só em relação a questão das ADPF mas eu quis trazer também o debate do plano nacional de educação porque alguém pode até considerar que o plano nacional de educação não é o instrumento perfeito jurídico ao qual devemos nos reportar na hora de construir o conteúdo pedagógico do ensino médio alguém pode até considerar isso mas pode não ser o único mas que tem que ter o mínimo de consonância tem então o que eu estou reivindicando senhor presidente é que não observei no plano nacional de educação nada parecido com essa matéria que a gente está analisando aqui você está correto vamos pedir vistas e vamos analisar de maneira mais detida eu quis só me colocar porque esse aspecto eu não tinha falado no primeiro momento não estamos abrindo mão das nossas prerrogativas mas tem que ter consonância com o plano nacional de educação sem a menor dúvida as ADPFs para mim já era suficiente para enterrar a matéria mas enfim eu quero pedir vista também com o Mink vou pedir só o zelo de todos os colegas pelo seguinte para a gente promover a discussão sem nos sem nos contaminarmos pela com mérito ficando na constitucionalidade a gente tem opiniões aqui muito claras imagino que cada um tem eu sou capaz de prever as opiniões em plenário de cada um dos membros aqui mas que a gente possa ter porque é uma discussão que vai gerar consequências para outros projetos e é uma discussão importante com base no que vossas excelências se manifestaram e sobretudo com o que o deputado Cosolino se manifestou também então o projeto está com vistas compartilhadas deputado Mink para o meu gabinete para o gabinete deputada Verônica vou passar ao 11 da pauta e na sequência eu vou inverter a ordem dos trabalhos para chamar qual o número? o 67 da pauta porque talvez o deputado Fred tenha que se ausentar e aí a gente já promove a discussão com um quórum qualificado aqui que é o projeto que envolve comunidades terapêuticas que ele é presidente de uma frente só para aproveitarmos a ilustre presença do deputado Luiz Paulo e de todos os colegas ainda presentes 11 da pauta projeto ainda de relatoria do deputado doutor Serginho é o projeto de lei 3370 de 2020 autoria do deputado Daniel Libreirão que institui o programa estadual de incentivo ao aproveitamento agronômico e energético da vinhaça no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado doutor Serginho aparecer pela condicionalidade para discutir em discussão deputado Carlos Mendes senhor presidente o projeto é muito interessante pelo seguinte porque a vinhaça é um subproduto da produção da cana de açúcar quando ela é lançada por exemplo num rio ela por ter um componente orgânico muito forte ela vira um elemento poluidor ou seja através do DBO que é a demanda bioquímica de oxigênio ela tira o oxigênio ao se biodegradar de outras plantas espécies até muito nocivo o que que propõe o deputado Daniel Libreirão que isso seja aproveitado do ponto de vista agronômico e energético mas seguindo as orientações do INEA e da agricultura ou seja ele quer transformar um dejeto poluidor num insumo que pode ser útil para o enriquecimento do solo então é um projeto que obviamente é constitucional mas eu faço questão de dizer que é é um projeto muito sustentável Obrigado pelas colocações projeto ainda em discussão para discutir o deputado Luiz Paulo Evidencia-se que a proposta do programa de incentivo ao aproveito agronômico e energético da vinhaça é positivo No entanto proporia a constitucionalidade com emenda uma só alterando da redação do artigo segundo inciso quatro quando o autor escreve desenvolvimento de políticas públicas incluindo incentivos fiscais eu excluiria incentivos fiscais porque isto é um programa e se o governador resolver dar incentivo fiscal tem que mandar lei específica para casa então eu tiraria só os incentivos fiscais além do mais a mídia toda fala que o congresso nacional vai discutir a nova reforma tributária depois da âncora fiscal eu nunca vi a âncora estar tão badalada nos últimos tempos e a função dessa reforma tributária nós vamos ter outras perspectivas em relação a essa questão dos incentivos a minha sugestão é um parecer acompanhando o relator constitucionalidade com uma emenda modificativa ao inciso 4º do artigo 2º eu altero o meu parecer para aceitar a sugestão do deputado Luiz Paulo em discussão parecer retificado pelo relator deputado doutor serginho não havendo o que queira discutir encerrado a discussão em votação se acho que a prova permaneça como estão aprovada vou chamar os trabalhos à ordem para promover uma inversão de pauta e chamar o 67 da pauta está no bloco das inconstitucionalidades em juridicidades e ilegalidades 67 da pauta é o PL repetindo 67 da pauta PL 3942 de 2018 de autoria do deputado Flávio Serafini que proíbe o estado do Rio de Janeiro de habilitar qualificar credenciar realizar convênios e financiar comunidades terapêuticas o meu parecer é pela inconstitucionalidade e sustento o parecer pela inconstitucionalidade que da mesma forma que nós defendemos as prerrogativas dos parlamentares de legislarem sobre qualquer matéria também é dever nosso impedir abusos de autoridade do parlamentar então impedir qualquer tipo de relação institucional de uma comunidade terapêutica simplesmente porque não é adepto da pauta sem nenhum fundamento legal parece um abuso totalmente desamparado de aspecto de qualquer arcabouço de constitucionalidade é uma matéria para ser discutida em plenário de mérito mas sei que o deputado Carlos Mico por exemplo é um defensor amplo das cooperativas eu não posso simplesmente por não me filiar a pauta proibir fazer uma lei proibindo o estado do Rio de Janeiro de se relacionar com qualquer cooperativa isso é vocês me permitem isso é uma afronta ao terceiro setor consagrado desde a constituição de 88 nesse sentido a inconstitucionalidade não é nenhum ponto de divergência individual ou ideológica com o deputado Serafini ao contrário mas me parece um abuso e fiz a inversão porque sei que é uma matéria de discussão do deputado Fred Pacheco presidente da frente parlamentar das comunidades terapêuticas por isso que fiz a inversão dos trabalhos para discutir deputado Mink deputado Luiz Paulo e deputado Fred eu concordo com o princípio geral que vossa excelência levantou que aí cada um ficava proibindo tudo que não concordasse agora a questão é a seguinte recentemente agora o novo governo ele baixou uma resolução sobre esse tema que ele incorpora comunidade terapêutica mas estabelece parâmetros que ela siga as leis gerais por exemplo as mesmas questões que os CAPs tem que ter etc etc ou seja na verdade eu a minha ideia seria pedir vista se vossa excelência conceder para tentar transformar esse projeto à luz de recente decreto do governo federal dizendo que transformaria da seguinte maneira que determina que as comunidades terapêuticas atendem ao que diz o decreto federal e cumpram os mesmos requisitos por exemplo que os CAPs etc eu não me lembro agora os termos ou seja inclusive seria contraditório nós que apoiamos o governo Lula queremos proibir uma coisa que o governo Lula acabou de regulamentar incorporando então eu não seria nunca favorável à proibição então a minha ideia eu não sei se o deputado Pacheco concordaria com isso seria dizer que cumpra o que diz o decreto nacional aliás é uma certa redundância todo mundo tem que cumprir o que diz o decreto nacional mas seria salvar dessa seguinte maneira ao invés de proibir eu quero dizer que eu não concordo que se adeque nos termos do decreto federal então eu ia pedir vistas por apenas uma sessão e já nesse sentido de transformar o que é proibição em adequação ao que diz o decreto federal não haveria problema nenhum mas vou me permitir o excesso de formalismo vossa excelência nesse exato momento com a chegada é o primeiro projeto que vossa excelência está funcionando como suplente eu sou só nesse sentido deputada Verônica ou deputada Luiz Paulo deputado Luiz Paulo senhor presidente dentro do formalismo e vossa excelência corretamente está se prendendo das duas umas ou a gente discute ou pede vista discutir pedir vista na formalidade não pode porque se pedir o vista você não vai discutir pode pedir vista depois da discussão a discussão foi tão efusiva que cheguei a conclusão que eu preciso de vista ao contrário no formalismo você pede vista antes de discutir antes de discutir é só para ficar claro a regra senão a gente discute um projeto meia hora e depois pede vista não tem resultado concreto e vossa excelência vai pedir vista? não senhor eu pedi eu pedi eu pedi eu pedi eu pedi eu pedi exatamente senhor presidente para dizer que eu concordo em gênero número e grau com o parecer de vossa excelência pela inconstitucionalidade da matéria nos áureos tempos de ditadura houve uma música que fez muito sucesso que dizia e o Mickey sabe disso que é proibido proibir proibido proibir como é que eu vou e a gente não tem que examinar um projeto por quem assina nem tampouco pelo partido político como é que eu vou proibir o governo de realizar convênio constitucionalmente ele pode realizar como é que eu vou proibir e a função do poder executivo além da função preventiva tem a função fiscalizatória que é pós os atos pós os atos e na linha da defesa do deputado Carlos Mink o que ele está propondo é um outro projeto não é esse então eu estou acompanhando o voto de vossa excelência deputada Verônica muito rapidamente presidente eu também não vou pedir vistas porque o deputado decano fez uma perfeita um perfeito encaminhamento que a gente não pode ficar fazendo as duas coisas inclusive já incorri nesse erro no dia de hoje mas muito rapidamente para discutir dizer que nós recebemos aqui na casa a ministra Anísia a ministra da saúde e um dos temas que a gente abordou com ela é as normativas e portarias do ministério da saúde falando sobre a questão das residências terapêuticas que cumprem um papel e uma função social muito importante quero dizer aqui estão sujeitas e submissas à fiscalização do poder legislativo e também de conselhos né enfim e não tem na não tem na na lei por exemplo de licitações lei geral de licitações não tem nenhuma norma que proíba governos de estabelecer esse tipo de convênio isso é uma questão puramente decisão distrito senso do governo fazer ou não fazer celebrar ou não celebrar convênio você não permite uma parte eu fiquei até meio assim quando eu vi isso aqui você não permite uma pequena parte na verdade a pessoa jurídica já levando para o campo do direito civil a pessoa jurídica que é sujeito a praticar a realizar um convênio com o poder público não vem no CNPJ da pessoa jurídica que é uma comunidade terapêutica comunidade terapêutica é um nome fantasia de uma associação civil sem fins lucrativos que pode ter no escopo das suas atividades estatutárias a realização de tratamento para determinado fim como pode realizar o fomento de outra política qualquer então não existiria nem hipótese jurídica de delimitar o impedimento dessa natureza então só para a vossa excelência só para me somar que eu argumento a recomendação 001 do dia 26 de janeiro de 2023 do Conselho Nacional de Saúde que estabelece uma normativa para o funcionamento das residências terapêuticas de acordo com o governo que foi eleito então não tem nenhuma questão proibitiva então se como deputado estadual quiser criar regras mais duras ainda legítimo estou seguindo aí o parecer estou seguindo aí o parecer de vossa excelência que está em perfeita consonância com a legalidade deputado Fred brevemente também eu acho que a grande questão foi abordada pelo deputado Min que foi fortalecida pela deputada Verônica o decreto federal ele diz que é possível se ter a comunidade terapêutica há questões que nós precisamos cuidar observar melhorar sem dúvida nenhuma comunidade terapêutica que é um processo acessório não é um processo definitivo único para tratamento de combate às drogas e para defesa da vida isso é a questão da matéria discussão da matéria a gente pode fazer isso a todo instante e disse isso eu mesmo disse isso ao deputado Flávio Serafini antes mesmo que fosse proposto essa lei que para mim é exatamente isso repito aqui o que disse o deputado Luiz Paulo é proibido proibir porque Caetano Veloso que dizia e nesse sentido me mostra uma definição absolutamente ideológica e que nesse caso está aqui se mostrando e ratifico o brilhante parecer do presidente que diz exatamente pela inconstitucionalidade então é só para reforçar mais uma vez que a CCJ tem essa capacidade e essa obrigação de observar a inconstitucionalidade e aqui está absolutamente claro que houve um excesso de formalização em relação a sua própria ideologia mas eu acho que se faz justiça agora nesta sessão e eu cumprimento aqui o deputado Rodrigo Amorim pela inconstitucionalidade e continuarei defendendo as comunidades terapêuticas sem entrar no mérito mas cada vez mais como um componente acessório como um componente absolutamente importante de salvação de vidas quem conhece de fato a realidade das pessoas das famílias que vivem esta maldita drogadição entende o que pode ser feito através de uma comunidade terapêutica séria absolutamente saudável e nós temos que coibir aqueles que fazem mal e não é tirando e proibindo a ação daqueles que salvam que a gente vai melhorar a realidade desta maldição chamada droga dentro do nosso estado dentro do nosso Brasil eu acho que os CAPs precisam funcionar e acho que as comunidades terapêuticas precisam funcionar dentro da maior e da melhor regulamentação possível dentro do nosso estado dentro da nossa federação em discussão para discutir deputado Vinícius Cossolino a minha participação anteriormente realizada foi citada por vossa excelência eu concordo em gênero número e grau tanto com vossa excelência como com o deputado Luz Paulo porque até a sistemática constitucional de sustação dos contratos administrativos pelo poder legislativo ela se dá a posteriori não existe um impedimento a posteriori nem o tribunal de contas faz isso concomitantemente aos processos de contratação ele faz aos processos de contratação mas ao contrato isso aí o poder legislativo ele só faz a posteriori então seria realmente uma inconstitucionalidade proibir no caso dos convênios a celebração genérica com essas instituições já que a lei federal regulamenta isso como norma geral tanto termos de parceria como termos de fomento e seria uma uma forma de tratamento desigual e feriria direitos fundamentais dessas instituições no meu entendimento encerrada encerrada a discussão não havendo o que ele discutir encerrada a discussão em votação senhores que a própria permaneça como estão aprovado foi arquivo né o projeto vai arquivo pela inconstitucionalidade o projeto vai arquivo o autor deixa eu pedir licença o autor tem direito a recorrer ao plenário deputado doutor Serginho obrigado pela presença deputado Mink funcionando novamente como titulado do membro titulado do CCJ faço só aproveito o ensejo aqui da discussão porque a gente está criando o app de fazer isso eu me permito citar o artigo 53 do nosso regimento na verdade quem discute pode pedir vista veja bem a vista da proposição nas comissões deverá ser solicitada na fase de discussão então eu estava certa e fui induzida ao erro pelo decano na verdade parece até natural eu fiz certo desde o início parece natural a discussão acontece sempre as vezes é um projeto que a gente acha que não vai ter discussão alguma o projeto acaba tendo discussão o que leva a uma dúvida e aí é legítima qualquer membro pedir vista vossa excelência me tira um sentimento de culpa deputado Amorim deputado Luiz Paulo a gente tem que ler o regimento interno no seu contexto mais geral não há uma proibição tácita que é proibido proibir que se quebre regimentalmente qualquer artigo a favor de um bom senso e do desejo coletivo mas a rigor o pedido de vista é antes da discussão porque também em tese os votos são distribuídos antes mas deputado Luiz Paulo a discussão pode levar a uma vista eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje meu querido pode levar como fato excepcional e não como regra porque quando vem o voto o senhor já leu o voto prematuramente já sabe se concorda se discorda se quer mais tempo ou não e você pede a vista antes não depois da discussão mas eventualmente na discussão a deputada Verônica levanta uma questão que ninguém tinha imaginado e eu acho a questão que ela levantou pertinente a gente solicita o pedido de vista com acordo mas acho que é isso que o deputado Amorim falou quando se discute e se percebe a necessidade da vista porque naquele momento já se tem uma nova uma nova ideia ou se muda de ideia bom, agora vou pedir vista para poder mas não é a regra a regra é o contrário eu vou traduzir em miúdos na verdade todos têm razão o que o deputado acertadamente como decano está dizendo é o seguinte olha se vai pedir vista já pede antes pede logo e não perturba e não perturba vamos lá traduzindo que o deputado Luiz Paulo com a sua polidez não está falando de forma objetiva mas é isso já sabe o que vai pedir pede logo até porque os votos divergentes não são divulgados antes então no caso por exemplo eu tinha minha convicção formada sobre a questão da questão da lei da proibição lá de ideologia de gênero etc é constitucional e fim de papo até porque estava muito embasado na minha vertente ideológica quando a deputada Verônica traz decisões do Supremo etc causa dúvida pedi vista que eu fiquei na dúvida é nesse sentido mas eu sou a tecla sap de vossa excelência mas aí o senhor não pediu isso o senhor pediu para retirar de pauta o senhor era o relator não, não o relator é o deputado doutor Serginho o doutor Serginho é seu subrelator passamos então ao projeto 12 da pauta relatoria do deputado agora é o deputado Fred Pacheco o bloco de relatoria do deputado Fred Pacheco é o 12 da pauta o 298 de 2019 PL de autoria dos deputados Alana Passos Bagueira Brasão Bruno Daware Capitão Nelson Carlos Caiado Coronel Salema doutor Deudalto doutor Serginho Felipe Pobel Franciane Mota Gil Viana Gustavo Schmidt João Peixoto Lucinha Luiz Paulo Marcelo Marcelo do Seudino Márcio Galberto Max Lemos Renato Zaca Rodrigo Amorim Rosenberg Reis Subtenente Bernardo Tia Ju que altera o parágrafo 1º do artigo 102 do regimento interno da Assembleia Legislativa para deixar claro o projeto que fala sobre as moções a quantidade de moções dos deputados meu parecer presidente é pela juridicidade em discussão presidente para discutir deputado Luiz Paulo olha só quase tem maioria simples de autoria quase já está aprovado por maioria simples mas o que está se pretendo alterar no regimento é você trocar de 12 moções de sessão legislativa para aliás desculpe reduzir de 24 para 12 não ao contrário de aumentar de 12 para 24 como a moção não vai a plenário pode ter esse número porque o que nós vimos na legislatura passada foi um festival de medalhas tiradentes talvez tenha deputado que tenha dado 30 medalhas tiradentes e aí quando você também na medalha tiradentes você a pratica em excesso ela perde o valor a moção não tem esse critério essa rigidez da medalha então é a critéria do parlamentar por isso foi apresentado para esse coletivo eu particularmente sou um parlamentar que quase não faço moção mas acho que tem parlamentar que usa utiliza isso politicamente positivamente então é esse o sentido em discussão senhor presidente para discutir deputado Vinicius Codolino eu antes de tomar conhecimento desse projeto de resolução que é de 2019 já tinha protocolado outro projeto de resolução tratando também sobre o aumento do número de moções eu pesquisei e os deputados mais experientes aqui vão se lembrar que anteriormente salvo engano a 2008 ou 2007 não existia limitação para o número de moções e esse número foi drasticamente reduzido para 12 como o deputado Luz Paulo disse alguns deputados pedem 12 por ano outros vão pedir 50 outros vão pedir 40 enfim isso depende da forma como cada um dirige politicamente o seu mandato mas no projeto que eu apresentei eu retorno a ao critério ilimitado da apresentação de moções e por que eu fiz isso porque na verdade a moção ela não passa no plenário e é uma simples publicação da mesa diretora da presidência que determina a impressão no diário oficial e a publicação e a impressão pela mesa diretora existem 24 deputados aqui subscritores só aqui na na sessão nós temos deputado Rodrigo Amorim deputado doutor Serginho acabou de sair deputado Luz Paulo que são signatários desta proposição eu enfim eu não vou discutir a juridicidade apenas estou comentando porque eu fiquei sabendo da existência da tramitação do projeto de resolução 298 quando tomei ciência da pauta aqui da comissão mas eu acho que também seja o caso de pensar no aumento além das 24 pessoalmente eu acho até que não vou utilizar mais do que 24 não também não tenho essa essa cultura de distribuir muitas moções mas eu acho que é um reforço da prerrogativa do parlamentar e não custa a mesa diretora da casa autorizar esse tipo de prerrogativa nos casos em que houver excesso eu tenho certeza que a presidência tem habilidade e vai ou deixar de determinar a publicação ou a impressão e vai chamar o deputado e tomar as devidas comunicações necessárias para que o número seja ajustado enfim apenas uma consideração e fica aqui uma sugestão para se vossas excelências acharem que o número possa ser aumentado é mérito ele pode emendar em plenário e o plenário é soberano para decidir qual o número ideal perfeito perfeito então certamente será objeto emendas de plenário inclusive já antecipando a emenda do deputado Cosolino e é uma discussão interessante de se fazer assim porque de fato 12 é muito pouco projeto ainda em discussão deputado Luiz Paulo eu só queria lembrar que se o deputado quiser a moção para ser publicada no diário oficial e aí tem que ter uma ponderação do número ela vai a plenário desde que ele consiga no plenário a maioria absoluta dos deputados aí publica a moção então por isso que tem que ter uma certa ponderação porque cada deputado por ano resolver que 100 moções devem ir o diário oficial vai encher né verdade a maioria absoluta que está escrito 107 absoluta dos deputados para publicação em diário oficial publicação em diário oficial para discutir aqui rapidamente eu também acho deputado Luiz Paulo que ao contrário pedindo o Vênia meu querido amigo aqui deputado Vinícius que a regra ajuda a impedir excessos então acho que 12 nem tanto é pouco mas 24 pode ser suficiente acho que estabelecer um número ajuda também a não aos que são exagerados a excessos acho que nos ajuda a caminhar com mais economicidade encerrada a discussão não há mesmo o que eu quero discutir encerrada a discussão em votação se eu acho que a prova permaneça como estão aprovado fazendo a leitura que hoje eu estou com esse dom mediúnico já antevendo que a deputada Verônica está pensando que a gente possa avançar rapidamente na pauta não é isso? 13 da pauta é o PL 3755 de 2021 de autoria do deputado Márcio Canella que cria o programa gestante de primeira na rede pública de saúde do estado do Rio de Janeiro e da outras providências para aparecer deputado Fred Pacheco presidente quero retirar de pauta esse projeto projeto retirar de pauta pedido do relator 14 da pauta o PL 5797 de 2020 deputado Carlos Bink apenas caso vossa excelência concorde ou não eu como está chegando perto de uma hora tenho o projeto que é o 50 da pauta de minha autoria de relatoria do deputado Fred Pacheco está na relatoria agora que ele até inclusive alterou o parecer para continuar com a emenda se fosse possível eu ia pedir a inversão em versão de ordem deputado Carlos Bink até porque eu vou querer fazer uma defesa eloquente que é a programa de combate ao etarismo nós estamos dedizando em causa própria eu por exemplo eu e Carlos Bink deputado Amorim fomos varridos das presidências das comissões por puro etarismo então é um projeto que nos interessa muito então vou inverter vou chamar os trabalhos da ordem para promover a inversão conforme requerimento do deputado Carlos Bink para cantar o projeto 50 de relatoria do deputado Fred Pacheco o PL 457 2023 de autoria do deputado Carlos Bink que dispõe sobre o programa estadual de combate ao etarismo no estado do Rio de Janeiro para incentivar ações a serem implementadas pelos municípios do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred Pacheco presidente meu aparecer é pela constitucionalidade com emenda e a emenda é aqui no artigo terceiro parágrafo único onde alteramos deverá para poderá pautar-se então ficaria aqui o plano de ação de que se trata o capítulo desse artigo poderá pautar-se no que couber pelas regras instituídas pela lei 10.741 de 1º de outubro de 2003 para discutir deputado Luiz Paulo porque trata-se de um programa somente por isso o relator é o deputado Fred Pacheco eu queria sugerir ao deputado Fred Pacheco estou com o artigo primeiro mas estou lendo aqui a emenda porque da forma como está a emenda parece que o deputado Carlos Bink quer combater o etarismo somente nos 92 municípios e não nas estruturas também do estado do Rio de Janeiro então o que eu ia sugerir é dispõe sobre o programa estadual de combate ao etarismo do estado do Rio de Janeiro para incentivar ações serem implementadas pelos estados e seus municípios não mas estou falando na emenda na emenda o microfone está desligado pelos estados e seus municípios mas a emenda parece que você está fazendo nos municípios razão é boa a sugestão e nós fomos discriminados no estado não foi no município tá certo então podemos avançar nesse sentido acatando a sugestão para ser retificada a discussão encerrada a discussão não havendo o que que ele discutir encerrada a discussão em votação seja que aprovam permaneçam como estão aprovado vou retornar o 14 da pauta aproveitando temos mais 10 minutos vou adotar a seguinte mecânica terminar os pareceres aqui da autoria do deputado Fred vou retirar de pauta o deputado Felipinho Raves que não está presente e ver se a gente consegue encerrar esse processo que tem mais discussão da constitucionalidade nesses 10 minutos depois votar em bloco as inconstitucionalidades e as prejudicabilidades deputado qualquer deputado que tenha algum projeto para discutir enfaticamente pedir a inversão para aproveitar o coro o meu 37 que é de relatoria de vossa excelência tá por favor deputado Luiz Paulo eu queria lhe dar uma sugestão aceita desde já seguinte foi aluno do colégio militar muito disciplinado e sempre com metas a cumprir mas eu acho que eu pelo menos acho que uma das grandes virtudes da CCJ inclusive sob o comando de vossa excelência é a discussão o só se impor a cumprir uma meta de 70 projetos por reunião é uma meta muito pesada que de alguma forma inibe o processo de discussão e cá entre nós as comissões permanentes em especial o CCJ é talvez o palco das discussões assim mais acaloradas e sadias de forma porque no plenário em geral a gente discursa com raríssimas exceções para os nossos públicos alvo não tem grandes debates quando as recomissões permanentes quando não é audiência pública você está votando mérito de projeto então eu acho que aqui é a comissão que esse debate se aprofunda então a sugestão é só rever essas suas metas porque eu acho muito pesada perfeito tem razão mas a única hipótese aqui que nós até hoje votamos em bloco foi nas questões das prejudicabilidades não, não, não eu acho isso bom e até porque o senhor também abre a palavra para discutir mesmo quando está prejudicado eu só não estou querendo que o senhor se imponha essa meta não, de forma nenhuma mas me permitam só continuar nessa vertente de fazer a discussão em bloco porque no início eu entendi o senhor precisava ter projeto à disposição da mesa diretora para poder pautar o plenário mas a gente pelo número de reuniões já deve ter uns 428 e as comissões temáticas não estão dando conta porque não estão dando vazão então vamos ao 14 da pauta o PL 5797 de 2022 autoria do deputado Samuel Malafaia no que dispõe o reconhecimento da arte evangélica como manifestação cultural no estado do Rio de Janeiro e da outras providências preconceito com vossa excelência porque não é arte católica eu estimo eu tenho um coração ecumênico não tinha que ser desculpe arte sacra também vou propor esse projeto meu parecer é pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação seja que a própria permaneça com a questão aprovada aproveito a temática da cultura para saudar aqui o maior baixista do Brasil André Neiva que está aqui presente conosco assistindo a CCJ seja André Neiva seja muito bem-vindo deputados aqui adeptos à cultura aqui deputada Verônica está desafiado a fazer um concerto em plenário seja muito bem-vindo deputado Fred um artista consagrado mas só canta não dança nem toca e muito melhor que o irmão nosso ex arranha o violãozinho muito melhor que o irmão fazer o registro aqui quanto a isso eu não tenho a menor dúvida puro unanimidade senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 15 da pauta o PL 4 4 de 2023 de minha autoria deputado Rodrigo Morim que dispõe sobre a modificação do nome Faetec Mesquita para Polo Integrado Tecnológico Engenheiro Pedro Rangel para Faetec Mesquita Polo Integrado Tecnológico Simão Cecim para aparecer deputado Fred Pacheco aparecer pela constitucionalidade em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovado 16 da pauta o PL 260 de 23 de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que altera a lei 2448 de 20 de outubro de 1995 para incluir cursos de capacitação no atendimento às pessoas com transtorno de espectro autista para aparecer deputado Fred aparecer pela juridicidade apontando e saudando o deputado Luiz Cláudio Ribeiro pela iniciativa extremamente importante para a nossa causa em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação se os que aprovam perguntam como estão aprovado seguindo uma orientação também da presidência como fez no mês de março a gente está no mês alusivo a pauta autista são dezenas ou centenas de projetos na casa versando sobre a matéria então a gente vai a exemplo do que fez com as mulheres fazer uma pauta extraordinária para tentar avançar a discussão e compilar essas iniciativas relatoria do deputado Filipinho Raves não está presente eu vou retirar de pauta o projeto 17 18 19 e 20 da pauta passando aos projetos de relatoria deputado Vinícius Cosolino o 21 da pauta PL 273 de 23 e autoria do deputado Vitor Júnior que declara o município de Casimiro de Abreu como a capital do cicloturismo para aparecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade já fazendo a ressalva que existe uma lei instituindo São Gonçalo como a capital do ciclismo e o projeto de lei 273 que eu estou relatando declara o município de Casimiro de Abreu como a capital do cicloturismo então existe uma diferença entre o ciclismo e o cicloturismo porque o ciclismo como todos sabem é uma atividade de pedalar uma bicicleta ir ao trabalho se locomover o cicloturismo é uma atividade de turismo econômica e estão com programas de montanhismo eu procurei saber lá em Casimiro de Abreu por isso que eu acho que não existe uma prejudicabilidade antes que ocorra qualquer questionamento em discussão deputado Luiz Paulo vou acompanhar uma relatura até porque se a gente mexer na construção a construção pode admitir também muitas capitais tem países tem mais de uma capital mas ele já na linha da CCJ ele diferenciou um do outro e deputado Carlos Mimic se calou quem cala consente encerrada a discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam a pergunta como estão aprovadas 22 da pauta 169019 de autoria da deputada Zeidã que obriga o estado a criar o sistema de informação geográfica SIG com informações sobre confrontos armados nas áreas próximas às creches e instituições de ensino e fundamental no estado do Rio de Janeiro meu parecer é pela constitucionalidade com emendas eu pedi vistas isso aí deputado deputado Guilherme Delaroli pediu vista projeto retirado de pauta com vistas para não não eu pedi antes com um parecer diferente perfeito então temos dois votos dois pareceres tem um voto inseparado do deputado Guilherme Delaroli pela injuridicidade em discussão a excelência quer defender o voto esse projeto tem por objetivo obrigar o estado a fazer algo que ele já faz o instituto de segurança pública no portal da paz e segurança ele já dispõe sobre esses dados então é só acessar o portal segurança pública do estado que lá já consta esse tipo de informações e até de uma forma mais ampla do que está pedindo o projeto de lei para discutir presidente eu queria manter o parecer de vossa excelência porque o governo por vezes ele pode ter boas iniciativas e até fazer aquilo que a gente imagina que seja preciso mas a força da lei é determinante então eu queria manter o parecer de vossa excelência que eu acho que está mais em consonância com aquela que é a preocupação da deputada Zaidan que é estabelecer uma normativa através de uma iniciativa parlamentar consagrar em lei o que já é uma boa prática do governo presidente deputado Luz Paulo na esteira da discussão promovida pela deputada Verônica e contrariando o nobre deputado da Larori seguinte imaginemos que o ISP faz isso hoje e que um novo governante decida que o ISP não vai fazer mais então não é impeditivo formal de algo que o governo já faz você transformar uma lei e passa a ser uma lei não de governo lei de estado então você relacionar ao sistema de informação geográfica todas as manchas criminais é algo positivo para ser uma política de estado então estou acompanhando o voto do relato do bordo mesmo de uma ordem que a deputada Verônica mas o senhor presidente não só pede para criar mas como para criar um aplicativo de dispositivos móveis gerando assim um custo também para o estado por isso que eu estou o meu parecer foi transformado em autorizativo foi transformado em autorizativo então projeto é em discussão não há para discutir deputado Vinícius Cusolino na mesma linha que eu já defendi aqui hoje sobre a possibilidade do parlamento criar obrigações ao estado eu concordo com o parecer de vossa excelência a minha única questão é atribuir ao ISP a obrigação na minha opinião isso deveria ser atribuído ao executivo e por determinação do governador do executivo isso ser distribuído entre atribuído aos órgãos por mais que isso seja evidentemente a atribuição do ISP e no mais eu acompanho o voto de vossa excelência em discussão o parecer original e o voto o voto divergente do deputado Guilherme de Laroli como vota deputada Verônica encerrada a discussão em votação como vota deputada Verônica eu voto de acordo com o parecer de vossa excelência deputado Guilherme de Laroli já deu o voto divergente deputado Carlos Mim acompanho o brilhante parecer de vossa excelência deputado Luiz Paulo já declinei aqui meu voto acompanhando o parecer de vossa excelência deputado Vinícius Cosolino acompanho o parecer de vossa excelência deputado Fred Pacheco acompanho o parecer de vossa excelência proclamado o resultado por seis votos a um venceu o voto original da relator passamos ao 23 da pauta o PL 4772 de 21 de autoria do deputado Giovanni Ratinho que determina a instalação de creches e berçários nas unidades do Degaze e da polícia penal para atendimento aos filhos dos agentes sócio-educativos e policiais penais do estado do Rio de Janeiro meu parecer é pela juridicidade com emendas em discussão não havendo o que queira discutir para discutir deputado só uma atenção em relação a data porque o poder fica talvez ao poder executivo a questão da da aplicação do prazo perfeito o artigo terceiro perfeito a emenda modificativa número 3 poder executivo baixará os atos que se fazem necessários para a sua regulamentação sem o prazo é objeto de uma das emendas a emenda modificativa número 3 encerrada para discutir deputada não não desculpa encerrada a discussão em votação senhores que aprovam a pergunta como estão aprovado senhor presidente eu tinha pedido para antes de encerrar o bloco de vossa excelência 37 e também já seria a segunda rodada de pareceres do colega Fred Pacheco deputado e a minha rodada não apareceu quero proferir se fosse possível porque aí mas eu acho que o meu só tem mais um se não me engano deputado nós adotamos aqui o critério de separar como elevado número de projetos que versam sobre a alteração da lei 5.645 que é a lei de calendários a gente botou um bloco de calendários mas vou chamar os trabalhos da ordem para inverter a pauta e chamar o 37 é o projeto 587 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do Maracatu a ser comemorado no dia 1º de agosto meu parecer é pela juridicidade em discussão eu queria discutir porque eu queria propor que a deputada Verônica trouxesse um grupo de Maracatu aqui para brilhantar as nossas sessões pelo menos uma vez alguns que nem sabem exatamente do que se trata o baque mulher vou trazer aqui para fazer uma apresentação quando a lei então assim eu voto favorável já que assim eu voto favorável posso trazer outros também mas vou trazer o baque mulher que é o mais belo não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que a própria permanência como estão aprovado passo ao 27 da pauta estou correndo aqui para a gente terminar pelo menos esse bloco pedir a compreensão de vossa excelência 27 da pauta projeto de relatoria deputado Fred Pacheco 352 de 23 de autoria deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre uma modificação do nome estação metrô presidente Vargas Saara para estação Saara no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Fred Pacheco presidente meu parecer é pela constitucionalidade com emenda concluindo por substitutivo presidente em discussão deputado Luiz Paulo se vossa excelência não ficar aborrecido jamais com vossa excelência eu pediria vista porque eu tenho quase certeza eu não pesquisei que já foi feita a alteração na verdade explicava excelência foi uma alteração na legislatura anterior incluindo o Saara mas por ocasião agora de uma festividade no final do ano na região do Saara os comerciantes ali do Polo ficaram satisfeitos com a mudança mas dizem que comercialmente atrairia maior número de pessoas de circulação de pessoas a manutenção somente do nome Saara por ser uma estação emblemática citando outras estações do mundo afora de metrô que fazem alusão às áreas e como é um nome consagrado foi apenas em atendimento àquele público mas daí você está revogando o anterior revogando o anterior alterando a lei 9711 isso o projeto é simplesmente alteração que inclusive eu tinha sido autor original eu fui autor da lei original eu fui autor da lei 9711 eu estou lendo a emenda e como um bom neto de libanês atendi a comunidade que não é mais tão libanesa assim haja visto a quantidade de chineses que habitam Saara mas apresentei o PL alterando a lei original retirado o pedido obrigado deputado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se eu acho que a própria permaneça com a questão aprovada retirado de pauta 28 de relatoria deputado Filipinho Raves passa o 29 da pauta PL de relatoria deputado Guilherme Delaroli é o 562-2022 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre o pagamento via Pix nas praças de pedágio no estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Guilherme Delaroli pela constitucionalidade com emendas em discussão senhor presidente eu gostaria de pedir vistas desse projeto porque eu tenho uma proposição muito parecida e depois de protocolar a deputada desarquivou dela eu gostaria de pensar como fazer projeto com vistas para o gabinete deputado Vinícius Cosolino 30 da pauta PL 6045 de 2022 de autoria do deputado Rosenberg Reis que assegura as vítimas de violência doméstica e familiar o direito à comunicação prévia quando do relaxamento de medida de privação de liberdade ou de medida protetiva de urgência aplicada contra quem deu causa à violência para aparecer deputado Guilherme Delaroli pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto 236 de 22 ao 31 da pauta deputado Rosenberg Reis que institui o botão de pânico junto ao aplicativo disponibilizado nos serviços de transporte por aplicativos no âmbito do estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Guilherme Delaroli pela constitucionalidade com emendas em discussão não havendo que queira discutir em votação senhores que aprova permaneçam como estão aprovado passo a relatoria deputado Vinícius Cosolino é o 32 da pauta o PL 5333 de 22 de autoria deputado Jário de Oliveira que altera a lei 4.896 de 8 de novembro de 2006 que assegura o direito de privacidade aos usuários do serviço de telefonia no âmbito do estado do Rio de Janeiro no que tange ao recebimento de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por via telefônica e da outras providências para instituir no âmbito do estado do Rio de Janeiro cadastro público para bloqueio de recebimento de ligações e mensagens de telemarketing em telefones fixos e móveis senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emenda para suprimir os artigos 4º 5º e 6º do projeto de lei eu inicialmente fui procurado por representantes da fecomércio sobre uma possível inconstitucionalidade do projeto por violar a livre iniciativa e ser meritoriamente desfavorável ao comércio posteriormente eles informaram que a fecomércio estava de acordo com o projeto também fui procurado pelo autor deputado Jari e devolvi o projeto no meu entendimento ele é constitucional apenas com as correções da emenda supressiva porque esses artigos atribuem função a uma autarquia estadual e eu entendo que isso é inconstitucional em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado parabenizar o relator mais uma vez pelo brilhante relatório muito bom relatório agradecer ao deputado Vinícius Cosolino pelo brilhante relatório e já antecipo que farei emendas ao projeto para incluir também não só a oferta de produtos e serviços mas também a cobrança de dívidas e nesse caso legislando em causa própria deputado Luiz Paulo se tiver outro devedor aqui a mesa pode ser coautor da emenda junto comigo que é um absurdo que essa turma faz se ligando todos os dias para realizar cobranças também principalmente uma tal de sexta não sei o que que oferece empréstimo consignado aos mais idosos é o etarismo então vamos é o etarismo é a tal do sexta não sei o que todo dia eu já tenho a resposta não quero empréstimo ponto 33 da pauta é o crédito crédito falta o PL 6249 de 22 autoria do deputado Pedro Ricardo que declara como patrimônio desportivo e turístico do estado do Rio de Janeiro as rampas de voo livre da serra do Mato Grosso para aparecer deputado Vinícius Cosolino senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade com emendas de redação para ajustar o termo patrimônio desportivo para patrimônio material patrimônio pelo que eu conheço se algum deputado souber de outra denominação por favor me informe mas eu conheço patrimônio material ou imaterial no caso eu fiquei em dúvida mas preferi propor a emenda de redação para transformar em patrimônio material tem discussão para discutir deputado Luiz Paulo na preliminar o deputado Cosolino tem absoluta razão patrimônio desportivo mas querendo verificar a intenção do autor do goleador Pedro Ricardo que na última partida no Maracanã marcou um gol de cabeça a bola é claro bateu na cabeça dele Antônio mas eu acho que ele queria se referir a um patrimônio cultural e cultural e turístico porque o desporto é cultura e o turismo também é verdade a palavra correta no meu entendimento seria seria imaterial seria cultural e imaterial né para discutir deputado Luiz Paulo deixa eu só concluir desculpa porque nenhum de nós sabe dizer que essas rampas de voo livre é exatamente um pequeno terrapleno uma platibanda que existe no topo da serra na serra do Mato Grosso ou tem alguma construção física então quando você fala patrimônio material se é a serra em si nada demais mas se tem uma plataforma de lançamento não é a plataforma de lançamento que é o patrimônio material né então eu preferiria eu estou a minha sugestão fosse cultural e se quisesse definir definir se o imaterial ou não material e além do mais apesar dele dizer lá dentro e o deputado observou isso na sua modificativa número 2 que a serra do Mato Grosso está no distrito de Sampaio Correia no município de Saquarema também devia dizer no serra do Mato Grosso no município de Saquarema o leigo não tem obrigação de saber onde é a serra do Mato Grosso é meramente sugestivo presidente rapidamente para discutir deputado Carlos eu vou concordar deputado Cozolino eu vou concordar com o Luiz Paulo cultural pelo seguinte porque se for material há dois problemas primeiro que você tem que mencionar o ENEPAC a gente fez essa ressalva sempre quando é material a segunda coisa é o seguinte deputado Cozolino por exemplo o pessoal lá da rampa tem que consertar a rampa quebrou tem que consertar a rampa não pode porque é patrimônio material quando é patrimônio cultural está segurado que aquilo tem um valor é reconhecido etc mas não tem que passar pelo INEPAC e não impede que a pessoa mexa na rampa caso ela se quebre ou se deteriore etc então realmente é mais adequado o Luiz Paulo tem razão o cultural porque para ser material cria problema para eles e na lei tem que mencionar o INEPAC deputado Carlos Mink senhor presidente deputado Vinícius Coelho deputado Carlos Mink salvo engano a comunicação a INEPAC segundo as súmulas aqui da comissão que foram publicadas ontem no diário oficial só ocorre nos casos de tombamento não preferencialmente nos casos de tombamento mas necessariamente o pedido de vistas não constitui voto portanto a baixa de diligência e nos casos de tombamento aí sim o INEPAC mas não no caso de declaração de bem imaterial não no caso de declaração de bem imaterial então eu não teria problema nenhum em mudar o parecer para patrimônio cultural só entendo que patrimônio cultural se refere a movimentações artísticas a outras situações que denotem que denotem significados religiosos étnicos históricos e não é o caso de uma localidade de uma rampa de voo livre deputada verônica muito rapidamente eu vou acabar pedindo vistas no no PL porque é o seguinte a gente não pode querer supor o que o cara estava tentando o deputado estava tentando propor eu tenho concordância aqui com o deputado Vinícius Cosolino está perfeito de outra forma pedir vistas e perguntar para ele você queria o que então ali poderia ser patrimônio imaterial que aí segue e a gente inventar coisa que até ele vai responder para você deputada Verônica me ajuda não está ótimo mas aí ele tem que trabalhar melhor a redação do que ele está propondo que a gente não pode querer adivinhar o que ele quer e eu estou querendo votar os meus PLs ele quer desportivo lembrando aqui que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro no artigo 74 fala justamente sobre a matéria no que diz respeito a proteção e aí sim as declarações de patrimônio que podem ser histórico cultural artístico turístico e paisagístico pois é turístico é diferente de esporte entendeu pode ser tudo a solução buscada aí era patrimônio esportivo nem é previsto turístico é diferente ele prevê o turístico mas aí na emenda ele não fala ele prevê o turístico na emenda na emenda quer deixar só o turístico não se for isso aí pacifica a questão quer deixar só o turístico a gente pode fazer uma emenda para suprimir pode ser e a gente já vota esse perfeito vamos lá vamos lá e parabenizar a vossa excelência que teve a cautela de colocar também o parágrafo único dizendo que isso não implica em restrições materiais no projeto ok então vou estar aqui o parecer retificado pelo relator no sentido de apresentar em emenda uma supressiva para tirar o turístico o desportivo deixar apenas turístico à luz da construção estadual e acrescentar o parágrafo único daquela resolução nossa de observação nos projetos de declaração de propriedade imaterial deputado Luz Paulo respaldado no parecer do deputado Cozulino vou apresentar um projeto simulissimilar para as rampas da pedra da garga etc traremos a pauta em breve então a encerrada discussão não havendo o que queira discutir encerrada discussão em votação se eu acho que a própria permaneça como estão para ser retificado pelo relator aprovado 34 da pauta é o PL 313 de 23 autoria da deputada Gisele Monteiro que institui obrigatoriedade de divulgação dos conselhos estaduais na página virtual da Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro para aparecer deputado Vinícius Cozulino senhor presidente eu estou dando parecer pela constitucionalidade com emendas para transformar o projeto em autorizativo perfeito em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação se eu acho que a própria permaneça como estão aprovado nós já fizemos o 37 da pauta nós entraríamos agora nos projetos que versam sobre alteração de calendário tem muitos projetos sobre o tema de relatoria da deputada Verônica eu vou em primeiro lugar declarar aqui a retirada de pauta do 51 da pauta do 60 68 e 69 repetindo 51 60 68 e 69 todos foram retirados de pauta a pedido dos autores então estão retirados definidos a retirada de pauta estão retirados vou fazer aqui uma consulta deputada Verônica nós já avançamos 20 minutos sobre o tempo regimental se vossa excelência pede a compreensão dos colegas e vota os projetos de relatoria de vossa excelência eu não me oponho se todos os colegas aceitarem a gente avança mais uns 10 minutos e vota e depois vota em bloco só as anexações e prejudicabilidades eu queria votar presidente por favor então vou peraí presidente não seria melhor a gente votar em bloco todos que alteram o calendário eu a partir do momento que o deputado eu me filio ao entendimento do deputado Luiz Paulo que projetos aqui é o lugar de discussão projeto que estiver sob discussão perfeito não me oponho a isso não me oponho a isso então vou submeter então ao colegiado quem quiser destacar com vossa excelência me pergunta vou submeter ao colegiado a votação não é uma praxe nossa a gente só tem votado em bloco as prejudicabilidades e anexações que são projetos que de modo geral não impõem nenhuma discussão mas assim como estamos fazendo desde sempre vou acatando a sugestão do deputado Carlos Mink colocar aqui ao plenário se aceitam a votação em bloco dos PLs e aí nesse caso ficam os PLs do 35 até o final da pauta que na verdade tá 35 ou 46 são os projetos que versam sobre o calendário então deputada Verônica vossa excelência tem algum algum projeto de relatoria de vossa excelência que gostaria de não não mas que gostaria de fazer a defesa ou o destaque então aqueles que aceitam a votação em bloco dos projetos que versam sobre calendário quais sejam do justamente do do 36 ao 41 ao 46 da pauta permaneçam como estão então vamos votar ao 45 da pauta 35 ao 46 permaneçam como estão vamos votar em bloco então votação em bloco dos projetos citados aqueles deputados que queiram fazer uso da palavra para discutir ou apresentar votos divergentes se manifestem deputado Fred Pacheco é só uma menção muito breve ao item 44 que é um projeto de minha autoria que dá destaque ao dia estadual de conscientização da síndrome de Angelman celebrado normalmente no dia 15 de fevereiro então é importante acho que a data ela dá vez a uma situação específica e esta é uma doença rara que precisa também ter a sua voz no seu dia específico perfeito bem colocado pelo deputado Fred eu antes de enfrentarmos aqui colocar em votação ainda em discussão eu faço só um adendo de um projeto de relatoria da deputada Verônica que é o 46 da pauta que é o PL 399 de 23 autoria da deputada Tia Ju que altera a lei 5.645 de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o mês março roxo dedicado a conscientização sobre a epilepsia é um parecer diferente dos demais que é pela prejudicabilidade só para deixar claro se algum deputado quiser fazer menção acredito que já tem a lei preexistente então só nesse sentido só para deixar aqui ratificado então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os projetos em referência senhores que aprovam os relatórios originais permaneçam como estão aprovado agora nós passamos ao que temos feito presidente eu vou ter que sair deputada Verônica eu também vou ter que me ausentar vossa excelência consegue votar porque agora é o voto em bloco das prejudicabilidades se vocês se identificarem porque me parece que não há divergência nós já retiramos os projetos a pedido dos autores da pauta vamos votar então os projetos eu só vou pedir a retirada da pauta do item 65 da minha relatoria e presidente eu vou pedir dois retiradas 55 e 70 perfeito então cantando os projetos retirados de pauta 51, 55 60, 65 68, 69 e 70 retirados de pauta vamos votar em bloco a proposta é pela votação em bloco dos projetos que versam acerca da anexação e da prejudicabilidade quais sejam os projetos e também da inconstitucionalidade de injuridicidade e legalidade são os projetos do 47 da pauta ao 71 excluídos obviamente os projetos que foram retirados de pauta senhores que aprovam a votação em bloco permaneçam como estão aprovado votaremos em bloco em discussão os projetos não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os pareceres originais senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado muito obrigado pela presença de todos está encerrada a sessão sensacional e aí e aí